Abertura Antes de dar início a nossa audiência pública, quero demonstrar a minha indignação, ao mesmo passo a minha frustração por não ter sentido e não ter visto, respeitosamente, porque eu gosto, nenhum spray com florais aqui, umas arrudinhas também para poder... Não, então expresso aqui a minha frustração. O beijo já começou. Boa tarde, agradeço a presença de todas e de todos. Bem lá aberta a audiência pública destinada a debater a regulamentação das terapias naturais integrativas. Promovido pela Comissão de Legislação Participativa da Câmara dos Deputados, em atendimento às sugestões número 94 de 2013, 95 de 2013, número 96 de 2013, de autorias da Federação Nacional dos Terapeutas Senat, do Sindicato Nacional dos Terapeutas Naturistas Sinatem e da Associação dos Terapeutas Naturalistas Alternativos na Saúde e Cultura do Brasil, respectivamente, em relatoria do deputado Leonardo Monteiro. Informo que todo o conteúdo desta audiência está sendo gravado e será disponibilizado em áudio e vídeo na página da Comissão Promotora deste evento, www.camaralogue.br.clp. Esta atividade também faz parte de um bate-papo virtual em tempo real, possibilitando aos cidadãos interagirem com os deputados e os expositores por meio de perguntas ou considerações em tempo real, acessível pela página www.edemocracia.leg.br, repetindo www.edemocracia.leg.br. Neste momento tenho a honra de convidar a contra-mesa de abertura a senhora Maria do Perpétuo Socorro de Salles, Presidente da Federação Nacional dos Terapeutas Senat. Senhora Adelio de Marques, Vice-Presidente da Senat. Senhora Milton Alves dos Santos, Presidente do Sindicato Nacional dos Terapeutas Naturistas Sinat. Senhora Edson Ribeiro da Silva, Presidente da Associação dos Naturalistas Alternativos na Saúde de Minas Gerais. Senhora Rogério Fagundes, Filho, Terapeuta Naturista, Massoterapeuta, Homeopata e Autor do Livro Maternatura. O Sr. João Vaz da Silva Júnior, Naturopata, Nutricionista, Escritor e Presidente do Instituto Serra de Caldas. Passemos agora às regras de condução dos trabalhos desta mesa. Cada expositor deverá limitar-se ao tema em debate e terá o prazo máximo de 20 minutos, não podendo ser aparteado. Quero dizer aos nossos nobres expositores e expositoras que, faltando dois a três minutos, o Presidente da mesa usará a palavra para concluir. Porque na palavra natural da Câmara, por favor, não se sintam ofendidos. Ao final de todas as exposições, iniciaremos os debates, passando a palavra primeiramente aos parlamentares inscritos e depois aos demais participantes. Tendo sido esclarecidas as regras, passamos às exposições e neste momento teremos a honra de ouvir os membros da mesa. Eu gostaria de, neste momento, caso o tempo, porque nós sabemos que aqui na Casa, as dificuldades com os parlamentares, que fazem parte de muitas comissões temáticas, muitas comissões especiais, às vezes tem uma certa dificuldade, mas eu gostaria de passar a condução dos trabalhos àquele que foi o relator do requerimento, o deputado Leonardo Monteiro, caso ele possa presidir a sessão que, para nós, seria uma honra muito grande. O deputado Leonardo Monteiro completou em Minas Gerais, que, nesses últimos dias, completou mais um ano de vida. Bem-vindo, senhoras e senhores, senhoras e senhores, bem-vindos. O deputado Leonardo Monteiro, presidente da nossa comissão, saudável, agradecer também pela oportunidade, oportunidade, que me dá de conduzir essa reunião de audiência pública sobre medicina natural, tratamentos naturais. Quero também cumprimentar os nossos colegas deputados aqui presentes, já no plenário conosco, saudar também o senhor Zé Raizeiro, presidente da Associação Naturalista do Brasil, aqui presidente do plenário, em nome dele saudar todos vocês que vieram, de várias partes do Brasil, sobretudo de Minas Gerais, participar conosco desta audiência pública. Quero também cumprimentar também aqui os componentes da mesa, palestrantes, que nós, daqui a pouco, iremos ouvir, inclusive com a participação de todos e de todas. Queria aqui, antes de iniciar aqui as falas da mesa, passar a palavra ao deputado Luiz Culto, nosso companheiro, deputado federal pelo Partido dos Trabalhadores, lá da Paraíba, para fazer a sua salvação, a palavra ao deputado Luiz Culto. Sr. Presidente, o mais-mão da mesa, com a salvação, irmão Socorro, que é a presidente da Federação Nacional da Paraíba, uma grande lutadora, a mão da nossa grande ADN, que é o Marques, que é também uma grande lutadora, lá de Sergipe, parece que é mais paraibana, junto com o nosso Socorro, na forma dupla, é como o Batman hoje, na luta para que nós tenhamos as terapias atuais, enfim, aquilo que hoje tem sido um elemento fundamental para que as pessoas possam ter vida digna, para a saúde também. Então, nesse sentido, eu não sou membro dessa comissão aqui, mas me equipe a dizer que sou um defensor desta causa, várias vezes tentamos, há uma resistência muito forte, principalmente da violência da classe médica, e nós precisamos romper esse limite, dizer o seguinte, hoje, cada dia mais, nós verificamos que essas terapias alternativas, elas têm trazido muita vida para as pessoas que estão quase abedritadas e que conseguem recuperar as energias. Então, nesse sentido, eu quero parabenizar o deputado Eduardo Monteiro, que é o relator dessas sugestões, esperando que as sugestões, elas possam ter um procedimento normal, mas a Comissão da Justiça terá, por parte da minha pessoa, a orientação para a votação, e esperar que a Casa, quando quer colocar um grupo de trabalho para criar sugestões, não se transforma no projeto de lei, que haja a mesma, a mesma celeridade para que essas sugestões sejam transformadas em projeto de lei, para que nós possamos votar, e aí, sim, todas as terapias naturalistas, ou seja, os terapeutas que estão aí, que possam também exercer a sua profissão sem ter aquela ameaça, eu ver que muitas vezes que são pessoas que não estão capacitadas para isso, mas são porque fazem com muito amor, com muita dedicação. Parabéns a vocês, com certeza que podem contar com o nosso apoio. Aproveitamos a palavra para o ministério do ministro, e passo a palavra ao nosso companheiro, da Boa Terra, da Bahia, companheiro Amaury Teixeira, para fazer a sua saudação. É, eu quero parabenizá-lo, dizer que também lá na nossa comissão, nós temos dois projetos que eu tive lá, tivemos uma audiência pública, eu presidi uma audiência pública dia 10, e eu sugeri aqui, Leonardo, que você encaminhe o resultado dessa discussão, o relator da CSS, se eu não estiver enganado, um dos projetos é de sua autoria, tá certo? O resultado aqui para uma meta para que nós possamos colocar em votação. Lá na CSS, sem dúvida nenhuma, terá no apoio. Eu acredito que essas terapias complementares têm um papel fundamental na melhoria das condições de rigidez do ser humano. Então, lá na comissão de seguridade, no mérito, terá nosso apoio. Eu queria sugerir, inclusive, que depois a gente pudesse, com a assessoria das comissões, a gente trabalhar todos esses projetos no sentido de unificá-los, de incorporar com a sua proposta com a gente. Hoje, inclusive, aqui na parte da manhã, foi dado início a publicidade do deputado Cheirinho, da frente parlamentar, de tratamento inaugural também, mais ligado às integrativas. Exatamente. Então, a gente pudesse, até comentei com ele antes dessa sessão, convidei para ele também estar presente dele, ele está numa outra comissão, mas deve passar também aqui. Então, com certeza, acho que a gente deve depois trabalhar, articular essas comissões que tem projetando, então, nesse sentido, que a gente possa, então, unificar uma proposta única, no sentido de que a gente possa garantir uma rápida de aprovação. Quero aqui também registrar a presença do Tildo, Tildo em Santiago, que também foi deputado federal, nosso foi embaixador do Brasil em Cuba, e também uma das pessoas dedicadas a essa causa, que acompanha a nossa associação naturalista. Fiquei uma alegria muito grande recebê-lo aqui nesta comissão, nesta reunião, nesta audiência pública. Faça palavra, voltando agora, ao nosso deputado Fernando Ferro, nosso deputado de Pernambuco, pelo PT, fazer o seu salto de salvação. Não, o senhor, na passagem, eu tenho uma atividade em outra comissão, mas me manifestava minha solidariedade, meu apoio à iniciativa, e compreendo que o conhecimento de qualquer povo, de qualquer nação, tem que ser essa mescla de saberes e dessas possibilidades, das diversas terapias, da consideração dos saberes naturais, do respeito ao conhecimento empírico, muitas vezes, porém, com uma base em sustentação de séculos e milênios, que, por eu dizer, que já é incorporado ao método científico, mesmo porque é comprovado pela experiência e nossa compreensão, crescentemente, do resgate e da recuperação desses hábitos terapêuticos, porque eles são, além de tudo, eles são usuários das tradicionais, dos procedimentos naturais e daquilo que a humanidade praticou por milhares de anos. Então, nossa manifestação solidariedade de apoio, especialmente em boas mãos, as sugestões que ficarem na mão do deputado Leonardo Monteiro, que é um comprometido com esta causa e que tem nesta comissão, sem sombra de dúvida, o nosso apoio para que esse trabalho possa resultar naquilo que nós queremos, que seja a valorização, a compreensão, o respeito e a importância dessas práticas, dessas terapias para a população em geral. Então, quero desejar toda a sorte e competência que a SLC tem na tomada de decisões e no relatório que irá, sem sombra de dúvida, concluir com o êxito para o interesse em toda essa comunidade. Muito obrigado, deputado Fernando Ferro. Eu estou querendo fazer um acordo aqui com a nossa mesa, porque, pelo mesmo medo, nós teríamos aqui até 20 minutos para cada palestrante. Como nós estamos aqui com um plenário composto de várias lideranças, várias regiões do Brasil, com certeza que irão se manifestar. Eu já conversei com alguns aqui, estou propondo de 10 minutos para cada um, né? Aquilo que ultrapassar nós vamos se conceder, nós vamos perder. Vamos trabalhar em torno de 10 minutos para cada um para a gente poder permitir o debate, cada um aqui também, algumas pessoas que querem se manifestar, vão poder se manifestar na audiência pública e a gente poder encerrar também com o auditório cheio para não esvaziar, porque senão a gente pode ficar aqui toda tarde e acaba, quando a gente for encerrar, o auditório está vazio. Então, combinado assim, eu vou passar a palavra ao senhor Rogério Fagundes, nosso companheiro, que já teve o inglês em outras audiências públicas. Ele é terapeuta naturalista, maçoterapeuta e autor também de um livro interessante, seu amigo Mater Natura, professor, jornalista. Portanto, com a palavra, então, o senhor Rogério Fagundes. Obrigado. Então, senhoras, boa tarde a todos, senhores. Eu quero dizer para os senhores, eu sou lá do Paraná, que estou nessa seara das terapias alternativas, naturais e integrativas, já há alguns dias. Só para os senhores saberem, em 1997, fui membro de uma comissão de integração terapêutica no Conselho Nacional de Saúde, época do ministro Henrique Santino, e houve uma abertura naquela época do grande médico Henrique Santino, e nós estudamos durante um ano e meio com entidades da área da saúde, especialmente médicas, dentro do Conselho Nacional de Saúde, e de lá saiu uma aprovação do primeiro curso de meteorologia de nível superior, que na época funcionou no Paraná, nas faculdades integradas espírita. Então, eu digo isso para ser uma referência histórica da luta que pessoas que acreditam nessa profissão terapêutica, naturista, e saber que diversos atores, em diversos momentos da história do nosso país, já estão lutando. E aí surgiram novos atores, e acredito que vão surgir novos. E o meu sentimento hoje é de gratidão ao canal dos deputados. No estilo da semana passada, participando aqui de uma audiência pública, a gente tem muito positivamente surpreso pelo deputado Amorim, que nos orientou positivamente, deputado Mandetta também, no sentido que a gente construa um projeto único de concesso. Achei assim um conselho muito bom, porque são pessoas que tem esperança parlamentar e querem o nosso crescimento. Então, a possibilidade de ter um substitutivo único e que contemple aos diversos atores, eu considero essa a tônica de hoje, que a gente está mais nesse sentido. Todas as pessoas, todos os atores têm o seu valor. Então, a ideia é fazer substitutivo. A primeira pergunta que eu me faço e quero compartilhar com os senhores é o seguinte. O Brasil precisa desse profissional? Será que não é melhor mudar de assunto? Será que não é melhor falar de outro tema? Será que é bom para o Brasil isso? Você diz a mesma coisa que em 1997 eu falei no Conselho Nacional de Saúde. Nós, terapeutas, existimos por diversas circunstâncias e o nosso crescimento é irreversível, que as pessoas vão aprendendo pela necessidade, vão adquirindo conhecimento, se sentindo bem com aquilo e fazendo bem para o próximo. Então, não tem como pegar gente assim, botar na caixa e jogar no meio do mar. Nós existimos, somos brasileiros e queremos colaborar com o país. Então, a minha pergunta é o seguinte. O que os senhores acham? É melhor criar a profissão na forma da lei para ter fiscalização, para ter orientação, para punir aqueles que eventualmente fizeram bobagem e contemplar aqueles que caminham eticamente dentro de princípios éticos da nossa sociedade? Então, eu penso que é melhor regulamentar para ter controle social. Não fazer como a ene, né? Que ela bota a cabeça dentro da ene para não ver o que está acontecendo. Então, acredito que se nós olharmos isso de frente e regulamentar, trazendo as responsabilidades para cada um de direito. Eu acredito que quero colaborar da seguinte forma. Nós precisamos de um léxico próprio. Assim, palavras próprias do naturismo. Porque o médico e alguns outros profissionais da saúde, como os fisioterapeutas, nós ouvimos aqui semana passada, uma exposição muito boa do Conselho em Fisioterapia. Gostei muito da senhora que apresentou. Mas, entendam assim, eles tratam de diagnóstico mesopatológico. Eles são treinados para isso. Nós, naturistas, também estudamos, evidentemente, anatomia, fisiologia e cadeiras básicas da área da saúde. Mas, nós, basicamente, não temos diagnóstico mesopatológico. Isso pertence a médicos ou fisioterapeutas. Nós temos diagnóstico. Esse é o perfil do terapeuta naturista. Dentro dessa palavra, desse léxico, diagnóstico, nós temos, então, uma abrangência mais ampla do que é que nós fazemos. Nós não vamos desprezar o diagnóstico mesopatológico. Na prática, quem nos procura normalmente vem com uma pilha de exames, de coisas que já fez. Nós não desprezamos, não trazemos uma interpretação, porque isso não cabe ao nosso perfil, mas nós vamos trazer um trabalho de diagnose que é a abrangência daquilo que a pessoa se queixa. Então, é algo diferente. Nós vamos levar em questão temas ambientais, hábitos e costumes, comportamento, estilo de vida. E isso é que, basicamente, caracteriza o terapeuta naturista ou o naturólogo. Francamente, eu, pessoalmente, não tenho dificuldade de aceitar ser naturólogo ou terapeuta. O que eu quero aceitar e dignificar é essa profissão que eu sou. Eu sou um curador e terapeuta o terapeuta naturista. E também, eu tenho um nível superior, já dei aula na Universidade, inclusive, no sul, lá de Santa Catarina, fui professor lá. Mas, eu também quero fazer justo e contemplar os irmãos e amigos que são nossos professores e têm apenas um nível médio. Isso não é de nenhum. Acredito que esse projeto de lei tem que contemplar os analiseiros, aquelas pessoas que nos auxiliam e que nos entram em nota e, em dez minutos, a identificação macrofármica dos produtos é imediata. E nós temos que puxar o livro, o computador, para saber que tipo de planta é essa, se está perguntando. E eles, de imediato, têm isso na ponta da língua. O patrimônio bioterapêutico do Brasil é imenso. Enquanto nós estamos aqui se esforçando para chegar nesse consenso, o deputado Armando, os seus estrangeiros estão rindo de menos, porque eles estão roubando as principais reservas. E vou citar rapidinho aqui. A terapia do candor está ordinária para o sistema imunológico. A indivídua é proibir, mas lá fora tem dois pedidos de patentes internacionais para roubar o nosso fato, porque o grande desafio da saúde hoje é o sistema imunológico. Isso é feito por gente simples da multa. Nós temos o sangue do dragão, que eu tenho uma ideia, que é um grande produto capaz de dissolver tumores malignos. Está sendo rendido a 250 dólares em litro, 500 reais. E, assim por diante, nesse patrimônio bioterapêutico, se nós não valorizarmos, não colocar os atores, os perapêuticos ou naturólogos para cuidar disso, os estrangeiros estão levando e dando risada. Eu sei, em um mesmo momento, o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, fazendo uma pesquisa em eco de algumas publicações que não tem na internet, solicitei uma delas para a bibliotecária. Ela foi lá buscar e voltou disso assim, foi roubado. Não tem. Foi um registro a ser roubado. Quem roubou? Essas missões estrangeiras que vêm no Brasil é sequestrar o patrimônio bioterapêutico da humanidade. Então, eu acredito que se nós, dentro disso, se nós, já estou concluindo a minha fala aqui, por causa do horário, lembramos que, no substituto, devemos ter o profissional em nível superior e nível médio. Acho isso fundamental. Agora, deve ter o perfil profissional gráfico, para dizer, por escrito, quem nós somos. Deve ter a área de atuação do nosso profissional e os saberes mínimos necessários. Porque, claro que nós conhecemos a anatomia tanto que nós conhecemos, fisiologia, neuroanatomia, não é preciso de especialidade enorme nessa área. Mas, é preciso algum saber, porque nós vamos, então, ser profissionais, como? Isso, para que nós possamos sermos profissionais também respeitados e as autoridades confiem em nós. É uma classe de profissionais que faz o bem, não por intuição, mas faz o bem por conhecimento de causa. Não é que vamos dispensar a intuição, mas vamos ter o nosso saber do terapeuta, vai dar segurança para o Ministério da Saúde, para uma vigilância sanitária, e que os deputados tenham o prazer de votar. Eles têm, não são os deputados que estão aqui, todos podem conversar de nos auxiliar, que eles votem com o tempo cheio. Eu falei, puxa, votei um projeto que contém para distribuir para o Brasil. Então, contém-lindo, grato a todos os senhores, em especial aquilo aí para o Dr. Leonardo Monteiro, eu digo assim para os senhores, o Brasil precisa do profissional terapeuta naturista. Saúde para todos nós. Agradecer ao professor Rogério pela sua contribuição importante e para nós todos na nossa audiência pública. E passo a palavra agora, portanto, à senhora Maria do Perpeto. Maria do Perpeto Sucursales, ela é presidenta da Federação Nacional dos Terapeutas, a FEMAT. Meus companheiros, minhas companheiras, meus amigos deputados, nossos irmãos amados, meus homens e maiores de nós, os fascistas que estão ali, meus irmãos e meus amigos, meus irmãos de luta e de guerra, minha amiga, irmã, Adairdo, que é feita em detrás de mim, é também uma amiga, uma companheira, uma mestra, nessa guerra que vai terminar já. o senhor Almir meu irmãozinho lá de São Paulo está aqui ele é presidente do professor Bieta FENAT e ele é vice-presidente meus irmãos também a senhora Denise Denise Queiroga também veio está conosco nos eventos ela é assessora aqui que é o governador como o governo sempre vem de ajudar a participar e ele se apaíba com a sua hipatia com a presença com a ternura e com o compromisso com as terapeutas bom os meus irmãos presentes nós estamos aqui para dizer a vocês vamos lutar lutar para regulamentação de nossa classe não queremos dizer que é FENAT é é é é é todos são terapeutas nessa luta também aqui é para unificar a classe você tem advogado do Brasil OAB não tem sindicato OAB de trabalhista não tem OAB dos advogados de civis não tem advogado de não tem todos os advogados e isso eu queria que ficasse aqui gravado ou sermos unidos para acabar tudo nossa uma espadaçada estacerada não pode viver de tudo agora ou nos unidos da classe ou nos unidos todos suprimos todos é é se unir cada um sem ter um ponto de sua de seu grupinho de sua de que quer de que já conseguiu subir é de se ver isso é e é o projeto que o sofreu é claro e é o poder muito humano é social a gente lutar pela classe minha amiga da Euda faz 9 anos que luta por isso ela não quer realmente é estatificação não quer divisão unir a classe porque foi em Deus que veio se deu de hoje para o esculto meu amigo para o bom vou até pela classe geral é unido trabalhar que isso aconteça e que um dia ponemos a classe unida eu agradeço a vocês todos a presença e o amor que eu tenho pela classe vamos lutar o mundo é nosso e o mundo é grande quero agradecer agradecer a dona Maria do perpétuo pela contribuição presidente da FENAT quero também nessa oportunidade aqui registrar a presença mais uma vez do senhor Zé Rezeiro que é presidente da Associação Naturalista do Brasil do Brasil convidado para a Santa que por nós o senhor Zé Rezeiro está grande mas vamos fazer como se fosse um coração de mãe sempre cabe mais um quero também aqui registrar a presença do sindicato dos acupunturistas e terapias orientais do estado de São Paulo o diretor de relações públicas senhor Eduardo Brasil está presente seja bem-vindo a nossa audiência pública e está também a presença da doutora Denise Queiroz já foi registrada aqui a sua presença ela que está representando o estado da Paraíba a pessoa do vice-governador do estado doutor Romulo Gouveia queremos também registrar a deputada Maria a deputada Luísa Lundina impossibilitada de estar presente nesta audiência pública ela pediu que lê-se que é a justificativa de sua ausência cumprimentando vossa excelência informo que não poderia comparecer a audiência pública desta comissão agendada para o dia 16 de outubro em razão do mesmo horário atender a convocação para a reunião do diretor nacional do PSB assinada Luísa Lundina de Souza deputada federal agradecer a deputada Luísa Lundina que é uma das instituidoras desta comissão de participação legislativa sempre presente aqui em todas as audiências públicas sobretudo sobre este tema que ela também tem uma dedicação importante nesta questão da medicina natural então recebendo também aqui uma pergunta de Lemo Rio Grande que parece que é do Rio Grande do Sul fala para todos boa tarde gostaria de saber que tipos de regulamentação serão definidas qual tipo de regulamentação serão definidas bom nós temos várias propostas de regulamentação da medicina natural aqui na casa vários projetos várias iniciativas algumas delas algumas delas entraram aqui na casa através da comissão de legislação participativa aqui desta comissão inclusive essas duas sugestões aqui 94-95 e 96-2013 mas há outras sugestões também outros projetos aqui na casa que administrativos de alguns deputados como já levamos aqui com o deputado Amorio Teixeira a nossa sugestão para que a gente pudesse então reunir todas essas propostas e trabalhar então a proposta que pudesse atender toda essa questão da medicina natural como já disse aqui o professor Rogério não há disputa aqui de qual o setor aquilo que precisa de regulamentar primeiro o fato é que há necessidade de uma regulamentação até porque as pessoas possam ter tranquilidade para operar o seu trabalho a sua prática medicinal natural eu vou passar a palavra agora portanto ao ser Milton Alves do Santos ele é presidente do Sindicato Nacional de Terapeutas Naturísticas SINATEM para a sua exposição então alguma palavra portanto seu Milton bom primeiramente eu tenho que agradecer a Deus o grande arquiteto do universo por estar aqui reunido e ter mais essa chance e a oportunidade de apresentar algumas coisas que nós vemos plantando ao longo desses anos agradeção dos colegas que aqui estão o deputado o nome do deputado Leonardo Monteiro pela sua compreensão todos esses tempos que vem batalhando em relação às terapias naturais e dizer o seguinte dentro da pasta tem algumas explicações de alguns locais que nós conseguimos quando digo nós é um todo não foi só a organização pode ser também quer mais fácil não foi só a organização a qual nós transidimos que essa organização já vem há muito tempo através do professor Rogério Fagundes e os demais profissionais da área quando foi apresentado o projeto de lei anteriormente que foi uma sugestão 2015-2009 através da associação de terapeutas na polícia alternativa na saúde e cultura do Brasil através do presidente José Raizeiro que se tornou o projeto de lei apresentado pelo deputado José Leonardo da Costa Monteiro o que nós fizemos nessa época simplesmente apoiamos o projeto o CINAPE não apresentou o projeto as organizações não apresentou um projeto em cima na época a não ser a TENAB presidida pelo professor José Raizeiro então vamos dizer a gente vem tentando as terapias sendo defendidas no Brasil um pouco desreguladas nós tiramos na época quando nós assumimos a presidência de literatura do CINAPE nós tentamos fazer um lindo o quadrado curricular inclusive o professor Rogério que aqui está levou o primeiro curso técnico na Universidade Federal do Paraná de Monsoterapia na Unissu mas na época a luz de manter os demais diretores levaram a Unissu o curso de Metrologia como curso livre era o curso livre de Metrologia no Embuna Morambia nós levamos também como curso livre depois tiveram totalmente apanhado para se tornar um curso superior que está em processo avaliativo ainda pelo MEC então nós estamos aguardando não sei se foi aprovado depois na fala de vocês por favor que ainda da informação que me passaram que ainda estão em processo mas é ótimo que temos um livro superior um curso de livro superior não podemos deixar como o Rogério disse as pessoas de grande saber as pessoas que já vem acompanhando como no meu caso nós pegamos Linha Gerais Paraná Bahia nossa terra lá Paraíba nossa tantas pessoas que usam a quipoterapia a hidroterapia a gila para poder auxiliar a população até sim uma piadinha que eu vi até contei com os rapazes aqui que faz também o que está acontecendo hoje nos rincões no nosso Brasil chegou a pessoa no município e disse olha meu amigo ele está opinando nós temos aqui dois médicos quer se atender para um médico brasileiro ou para um médico urbano antigamente não tinha nada mas tem o senhor Dona Maria aqui que atendia a gente pois eu posso até escolher e está dando mais então graças a Deus então nós estamos caminhando ótimo e essa discussão que está tendo aqui graças aos nossos antecessores graças aos nobres deputados que também luparam para isso então aqui nós temos só que apoiar e para apoiar a pedagogia eu entrando aqui na mão do novo deputado eu só tenho aqui um código de ética que nós desenvolvemos isso já há muito tempo com vários vários colaboradores desde 1997 e nós registramos em 2008 desculpe 2000 e também o perfil persográfico do terapeuta naturista engredando algumas técnicas da terapia naturais então nós temos isso aqui já há algum tempo uma das coisas que nós batemos um pouco pesado em relação aos terapeutas em si é quanto a prescrição de medicamentos as proibições que nós ainda atendem há muito tempo é proibido é então manter tratamentos sua justificativa interferir na área médica na área fisioterapeuta na área da nutrição isso nós temos muitas vezes não aceitam nós temos que chegar a um princípio nós temos que ter uma ética profissional então esse debate é muito ótimo bom que aconteça isso e nós colocamos à disposição para juntos fazer um perfil praticamente só se vocês quiserem nós temos já um primeiro pontapé que é o perfil profissiográfico que está registrado desde o ano 2Glu que a gente vem seguindo as normas e eu fico à disposição nobre do Dr. Leonardo Manteira e aos demais colegas e agradecendo a todos aqui pela luta pelo trabalho em pé das terapias naturais muito obrigado agradecer o Sr. Milton Sars pelas suas palavras pela sua contribuição quero também aproveitar o tempo e registrar também a presença da Associação Brasileira de Naturologia Abrama e também a Associação Paulista de Naturologia Apanat também quero registrar a presença da Dra. Mária de Penha da Suva ela é cromocientista profissional da mais de 44 anos presente conosco lá do Estado de Janeiro seja bem-vindo a nossa audiência pública passo a palavra portanto neste momento ao Sr. Watson Ribeiro da Silva presidente da Associação dos Naturalistas Alternativos na Saúde de Minas Gerais assim pela sua exposição eu cumprimento toda a mesa aqui presente e gostaria de desde o início agradecer o convite feito pelo Sr. José Rezeiro um companheiro de guerra o Sr. José Rezeiro tem desenvolvido esse trabalho parece que mais de 50 anos já e eu estou caminhando com ele mais ou menos uns 10 anos e um dia o Sr. José Rezeiro chega perto de mim e fala Watson você quer participar de um grupo que quer defender uma terapia que quer trabalhar pelos mais necessitados que quer defender as plantas medicinais que quer defender uma alimentação natural eu falava para o Sr. José eu não sei se eu tenho essa capacidade mas eu tenho essa vontade e aos poucos eu venho conhecendo esse senhor que tem uma linguagem muito simples creio que afinal ele vai falar alguma coisa mas que traz uma grande preocupação com as questões sociais do nosso país e é por isso que nós estamos aqui isso aqui é uma questão social isso é uma questão real defender e regulamentar os terapeutas para algumas pessoas elas pensam que os terapeutas nasceram ontem esse termo terapia pode ser que nasceu ontem mas nós já existimos há muitos e muitos anos talvez o nome foi mudado com o andar do tempo com a modernidade talvez no passado éramos chamados de chamã talvez no passado éramos chamados de sacerdotes talvez no passado éramos chamados de bruxos e bruxas cuidado se não tem gente aí que vai ser queimado hein os nomes mudaram mas o caminhar a defesa o objetivo é o mesmo então eu sou plenamente de acordo e peço essa casa para olhar com muito carinho a questão da legalização dos terapeutas aqui nós temos presente pessoas de todas as escolaridades e de todos os níveis sociais eu gostaria de destacar aqui a presença de um grupo de São Carlos que é coordenado por um vereador o vereador chama José Luiz Rabelo esse vereador ele foi eleito e muito bem votado segundo mandato já como vereador porque ele desenvolvia um trabalho social de atendimento as pessoas carentes com as plantas medicinais eu gostaria que levantassem a mão ou ficasse de pé o pessoal de São Carlos São Carlos a esposa do vereador e a assessora política dele e amigos que até hoje desenvolve um trabalho ensinando na rádio mais ouvida de São Carlos que tem o nome lá o nome do programa é Planeta Terra não é isso? hoje é ensinado como as pessoas devem tomar o chá da maneira correta e como as pessoas devem se alimentar justamente o que José sempre fala para economizar nós temos que defender um projeto que ajuda a economizar tanto na rede pública de saúde tanto no governo como no bolso do pai de família porque uma planta medicinal é muito mais barato do que certos produtos aí que são acarretados de químicos de aditivos né gostaria de salientar também a presença aqui de grupos que formam o ecumenismo aqui presente nesse movimento de defesa das terapias alternativas nós temos presença de pastoral da saúde que é um movimento maravilhoso da igreja católica que defende o tratamento com as plantas medicinais nós temos presente aqui pessoas que trabalham com a pastoral da criança que salvou vidas crianças desnutridas que foram salvas com a farinha da pastoral da criança e nós temos presente aqui também movimentos afro pessoas que seguem a religião afro a cultura afro e preza muito pelas plantas medicinais levanta a mão aí vocês que gostam da cultura afro vocês estavam falando com a gente isso que estão sempre defendendo as plantas medicinais eu além de terapeuta sou padre fico dividido entre o trabalho paroquial e o atendimento terapêutico e eu vi que na terapia eu encontrei uma maneira também de evangelizar e de ajudar as pessoas falei um pouquinho sobre religião mas só para mostrar que aqui existe um ecumenismo aqui existe pessoas de várias índoles defendendo a mesma causa sempre gosto de destacar a pastoral da saúde porque ela também não é uma coisa nova e está respondendo por muitos processos muitos questionamentos hoje infelizmente os padres não estão podendo deixar um terapeuta atender na igreja porque esse terapeuta é perseguido e aí eu falo será que somos criminosos? será que estamos roubando? será que estamos enganando? por isso a gente vem aqui na casa exatamente então essa casa a gente encontrou um caminho para entrar aqui nós temos também diversas associações existe pessoas aqui mais preparadas do que eu para estar falando aqui nós temos aqui professores que já estão dando aula em cursos reconhecidos pelo MEC de naturopatia naturologia vocês estão defendendo essa bandeira junto com a gente eu quero dizer a vocês e dizer a todos aqui presentes que realmente às vezes nós temos alguma diferença no pensamento porque uma associação ela defende um pouco mais as plantas medicinais ou outra um pouco mais aquilo mas é tudo terapia é tudo terapia e nós precisamos nos unir e deixar as diferenças do lado e ao pouquinho ir conversando para caminharmos junto nessa caminhada a Organização Mundial de Saúde recomenda as terapias alternativas principalmente nos países pobres e o Brasil não é um país também tão rico graças a Deus e o país ele tem uma biodiversidade riquíssima que infelizmente nossas plantas estão sendo exploradas estão se ginseng tá que é pifáfia paniculata que é ginseng brasileiro sai do Brasil vai lá para a Coreia vai lá para o Oriente e depois volta em cápsula caríssimo caríssimo com essa regulamentação das terapias alternativas o que nós queremos valorizar os raizeiros estão morrendo os raizeiros é um ensinamento tradicional que nós não podemos deixar morrer eu sou filho de raizeira e benzedeira hoje está mais difícil a coisa mais difícil do mundo é se encontrar uma raizeira ou um raizeiro são mal vistos no passado não eram super bem vistos a raizeira era aquela que fazia o parto quantas vovozinhas nasceram do parto feito por uma parteira sem instrução nós não queremos ser médicos nós só queremos ter regulamentado a nossa pessoa porque nós não queremos ser também criminosos marginalizado essa casa tem que nos escutar essa casa tem que nos apoiar nesse projeto porque não somos bandidos e em alguns lugares somos interpretados como charlatões vigaristas infelizmente a realidade é essa mas graças a Deus nós já encontramos muitas faculdades apoiando muitos médicos nos apoiam às vezes até calados não tem muita audácia em falar mas apoiam muitos médicos nos apoiam advogados políticos nós temos aí a presença de vários deputados que estão sempre nos apoiando e procuram também os tratamentos naturais e finalizando nós sabemos que em muitos países as terapias alternativas já estão regulamentadas aqui no Brasil nós estamos com um grande problema nós temos que definir se vai ser terapia alternativa se vai ser terapia holística se vai ser naturopatia mas o que importa eu acho que não é o nome o que importa é a função alguns chamam também de terapia complementar isso que é a parte mais importante eu agradeço a todos vocês presentes agradecer o Atilacil que é presidente da associação dos naturalistas de Minas Gerais Padre Atilacil quero também aqui registrar a presença da Maria Cristina Ferreira ela é presidente da associação Rio Grandense dos Terapeutas aqui presente conosco agradecer também presidente da associação dos Terapeutas do Estado de São Paulo e cumprimentar também agradecer a presença aqui do Rogério Comim presidente do Conselho Nacional de Autorregulamentação da Terapia da Terapia Floral quero cumprimentar também é Rogério quero cumprimentar também o deputado Costa Ferreira presente aqui conosco com a presença da Associação deputada da nossa audiência pública seja à vontade passo a palavra portanto a senhora Adelilde Marques Adelilde é vice-presidente da Federação Nacional dos Terapeutas da FENAT passo portanto a palavra adeus como a minha da pincelada mostrando a imagem visual é muito importante a resposta da atriz para vocês agora antes de iniciar eu quero saber uma agradecção especial ao deputado Luiz Couto porque em 2005 quando assumimos a Federação e já tínhamos a vontade de trazer um trajeto do leu para cá a primeira pessoa que recebeu o trajeto do leu da FENAT foi o deputado Luiz Couto como ele era da criação de Constituição e Justiça ele passou para a deputada Luiz Arundini e então o deputado Luiz Arundini junto com o deputado Leonardo Monteiro deram entrada nos dois projetos do Luiz Arundini do José Arundini e da FENAT Luiz Arundini eu estou pergindo o que você colocou foram os dois projetos do José Arundini e por isso que a gente teve uma audiência aqui mas a gente vai ver o seu vai está funcionando ops então isso aqui é uma pesquisada rápida histórica para se entender de onde a gente está vindo a gente sabe que é muito antes disso mas como tempo é curto a gente já vem de duas escolas a nossa seria a de Hipócrates isso é uma graça antiga que paralelamente tinha dois movimentos na época do Hipócrates e do Galino né o Hipócrates daquilo a medicina do Galino que é através da energia vital e o Galino já naquela época daquilo a medicina da doença eles não olhavam pelo lado da energia vital então aí o livro dessa diária que é as a terapia do Galino é melhor terapia a tendência do Galino do Hipócrates foi sufocada e a medicina do Galino sufocou na imensa e hoje a gente está voltando acho que como fosse muito grande enfim faz parte daquela nova humanidade e aí vamos rapidinho mostrar os primeiros os preconceitos dessa história nossa até a década de 80 os terapêutas acolham geralmente mas em 84 chega no Brasil fez um cabelo e ele na época tinha a intenção de criar cianunha em vários países e conseguiu fundar que seria a contribuição internacional associativa de medicina ancestrais naturais ele criou no Brasil na Espanha na Genéria na Colômbia na Venezuela e na França em 90 aconteceu que o primeiro congresso mundial desce a ser anu quando se criou o FNNN e aí ainda entra o grupo de linhas já desde o início né o presidente primeiro foi o Fernando que até hoje ele ainda influencia toda essa mesa que está ali e aí já defendiam as terapias naturalistas a partir dessa época e começaram o movimento das terapias a partir daí em 95 acontece o terceiro congresso mundial de medicinas ancestrais quando se criou CINCAMIN que é uma sequência da ação CINCAMIN da CINNN e aí entra na história o o o o o o CINNN nesse momento entram Bezerra Fagundes que está mesmo o o o o o o enfim eles são procuradores dessa história acontecem outros movimentos também paralelos em 97 quando outro grupo começa a foi comemorar os CINN de Rauch eles já começaram a tratar das práticas alternativas no Brasil então trataram das antigas essas que estão aí de todas terapias na época e também introduziram nítico adivinatório e na urbaxim houve proliferação de terapias de base analítica e outras linhas então movimentos que foram sendo levantados além desses anos todos buscavam de uma vacina social no movimento da contracultura e os primeiros psicoterapeutas que se alivianciaram na época foram Roberto Freire do Ângelo da Archa bom 95 a 97 começam a surgir moratinas workshop e vivências né isso como objetivo de passar em conhecimentos mas pouca reflexão sobre o trabalho realmente e aí acontece o segundo ciclo de Rauch quando um terapeuta usa um exercício aluado a técnicas respiratorias para um auditório de 400 pessoas sem ajudantes o planejamento né sem o devido conhecimento e aí leva a crises históricas a todo auditório e o que acontece precisa da interferência dos palestrantes para ajudar a minimizar aquela situação bom a partir desse episódio deu uma parada né nos movimentos que vêm acontecendo relativos às terapeutas e aí em 2000 se retoma em Sejúpo quando se faz o primeiro encontro terapeutas aí isso já entra com outro contexto que é justamente o contexto da busca da regulamentação né nesse período em 2003 foram fundados associação dos terapeutas e dos terapeutas florais nesse mesmo período essa associação de terapeutas já vai com espontas abertas através da Assembleia Legislativa do Estado e aí já começa a tratar da regulamentação da categoria de terapeutas a essa altura ninguém tinha noção do começo de acontecer né e aí no segundo encontro ainda se ajude também onde já se pediu isso regulamentação e ética na prática terapêutica e o objetivo daquele encontro foi discutir ruins, leis que regulamentam a categoria formação de grado curricular escolhas oficiais terapeutas de empresas capacitação de terapeutas etc ele tirou sua carta para trazer aqui ao Congresso e essa carta foi entregue em 2007 ao Dr. Leandro Montoro aqui na audiência pública bom seguindo dessas associações fundadas que outros Estados pediram o estatuto fundarem seis associações de terapeutas forais no Brasil e foi desse grupo desse conjunto que fundou a Fedoração Nacional dos Terapeutas Forais e aí a gente em 2005 o presidente foi fundado 2004 2005 o presidente reinicia e a gente assume e vem para Brasília passamos o mês aqui e fomos descobrindo coisas descobrimos que uma fedoração é feita da associação e do sindicato descobrimos que o sindicato ele veio para fiscalizar a lutar pelas questões trabalhistas salariais e etc e que uma fedoração ela existe para preencionar o congresso para aprovar as leis então eu acho que o único segmento que já começou a trabalhar em cima da busca da regulamentação através das leis foi a fedoração até o último momento com esse outro movimento os outros foram mais amigos do que o conhecimento mas tudo isso faz parte dos processos que o Brasil chegou hoje aqui e aí o segundo caminho seria o exercício de uma profissão qualquer que seja ela segue a legislação aprovada pelo congresso nacional e é regulamentada através de resoluções de conselho ou seja um caminho é um trabalhista sindical e o outro é a atração do conselho federal e a FENAT desde esse início começou a trilhar os dois caminhos paralelamente aqui dentro nesses nove anos tá bom e aí quando a gente descobriu tudo isso o que era que a gente tinha que fazer é substituir a Fedoração Nacional de Terapeutas Florais pela Fedoração Nacional de Terapeutas porque aí a gente ia ter que trabalhar por todas as terapias e lançar a terapia floral viu Azaria foi essa razão e aí alteramos isso em Salvador onde a presidente sindical dos terapeutas do Rio Grande do Sul da Bahia e os outros através de anões fizeram essa alteração bom aí como a gente descobriu que era a União Federal era constituída da base sindical começamos a andar pelo Brasil aí fundamos na Paraíba Santa Catarina outros movimentos foram sendo feitos ao longo do tempo Rio Grande do Sul no Rio Grande do Sul também na época nós participamos do primeiro encontro lá do Xerine né que hoje já está no 7 maio e aí fundamos em Nepal Labeas e fomos fundar o sindicato Bahia e aí como o tempo é curto tem a Arâmica de todos os sindicatos que foram fundados pela Fedoração ao longo desses anos cada sindicato que a gente fundava ia no Estado acompanhava todo o processo isso dava a entrada aqui no Ministério do Trabalho e acompanhava e chegamos a quatro cartas já tem um aí para ser também graças a dois para sair para a quinta carta só que ia acabar assim quando a gente está fundando o sindicato e dando a entrada aqui vemos a entrada também na camaração e aí o Ministério do Trabalho nos alertou bom vocês podem dar a entrada agora vai chegar o momento que vocês vão ter que parar para que saia a quinta carta sindical aí foi quando chegou esse momento arquiveu-se o processo da fedoração dos terapeutas até sair a quinta carta para que isso seja arquivado e a FNAT tem a sua carta sindical bom e aí começo foi quando chegou esse grande momento onde o Zé Raizeiro e a FNAT estivemos aqui com essa audiência pública proposta pelo deputado Leonardo Monteiro quando a deputada Leonardo Monteiro também esteve presente aqui no escoto e foram colocados dois projetos para serem tratados o da Atenado e o da Atenado não foi só o da Atenado não é a história também e aí nessa audiência pública a deputada Leonardo Monteiro sugeriu que três meses depois a gente foi para trazer mais lideranças então gente hoje a gente está comemorando esse segundo momento porque o primeiro momento foi assim e nós estamos de novo aqui tratando dessa mesma questão e vamos ver se hoje isso se define conforme a gente tem certeza que sim já fiquei feliz quando a Dra. Leonardo Monteiro disse que eles vão reunir para discutir ontem a gente encaminhou para a Câmara já com a sugestão de hoje a gente reunir na Atenado com todos os dias que estão contando a mesa mas não conseguimos reunir a intenção da Atenado era antes da gente chegar na sua audiência já virmos com uma definição única de um trajeto mas vamos em frente então acontece esse segundo seminário o primeiro seminário bom nisso a Atenado paralelamente foi fazendo os trabalhos foi no primeiro congressos no primeiro congresso aprovamos os síndromes da TEPA no segundo congresso que foi em Minas Gerais foi muito importante porque os sindicatos todos tiveram a oportunidade de colocar tudo o que eles estavam fazendo nas suas bases então isso foi o mais importante e aí no terceiro congresso que é onde a gente foi no Paraíba e a gente pediu a regulamentação dos terapéutas nos programas de saúde ou seja no INSIS tá isso tirou esse o INSIM que foi entregue aqui na Câmara em um evento aqui no CLP nós vamos a deputada Luz Arandina participando de audiências com o Ministro de Barco Carvalho quando a gente tirou essa o INSIM também levou o gabinete do Ministro quando mostramos que o terapeuta já estava incluído em 8.080 participamos das premurações aqui da casa das centenas das reuniões audiências com os ministros relativa agora bem recente do Zinho para cá sobre o alto médio então foram muitas reuniões com todos os conselhos e nós estávamos incluídos reuniões com o Estado da Saúde ops o Ministro do Trabalho já tentando inclinar as terapias porque tem terapias importantíssimas acontecendo agora como mefologia do sangue vivo terapia neural tem muita coisa que precisa ser transitada nesse projeto único porque eu fiz reino e eu não posso ficar de fora esse foi o objetivo da FNAT quando mudou o estatuto de juntar todas as terapias para que nenhum ficasse de fora visita ao Ministério da Saúde também para que a gente fosse incluído nos dos conselhos de saúde e fomos ao gabinete do Dr. Mandota por duas vezes também agora nesse processo para ver como está o arrendamento desse projeto que estava para ele relatar enfim vamos em frente fomos ao Ministério de Trabalho mil vezes atrás do Dr. e por aí vai participando de conferências e bom e aí nesses anos que hoje estão acontecendo várias leis a nível de município de estado tem muita lei por aí e isso notifica que a gente fortaleceu o movimento e isso também que está acontecendo em nível de mundo agora a Espanha regulamentação em outros países a Espanha já está em processo de regulamentação não regulamentou ainda mas a doença está muito forte no movimento o Brasil a gente teve um grande ganho agora quando a presidenta votou aquele artigo perto do ato médico em Portugal a Assembleia da República aprovou o propósito do meu já está regulamentado lá na Nicarágua já está regulamentado por regulamentar no ano passado e inclusive foram os médicos que pediram na Nicarágua a regulamentação está por gastorapeuta no país então isso já já existe o deputador de vários países está muito parte do nosso movimento para que essa a ideia de hipócritas venha em baratona e as considerações finais da Nicarágua estamos finalizando há 29 anos a busca pelo reconhecimento da categoria de hipócritas existe os que iniciaram já emenda usaram-se as estratégias ao longo dos anos entraram novos grupos inclusive a FIMAT em 2007 nos encontramos aqui pela primeira vez para discutirmos a regulamentação e agora os indagências passaram-se seis anos agora e voltamos aqui para tirar as indagências e permitir que os quase um milhão de terapeutas no país possam ter seus direitos garantidos por um ano a unificação dos pregentos que é que está se tratando aqui e que o deputado também colocou em peta é ideal para chegarmos a tão sonhada regulamentação e o segmento do processo de tramitação nesse congresso então o que a FIMAT propõe é que saímos daqui com definição para a alegria do terapeuta do Brasil e a sociedade que de nós necessita e o senhor me fala muito obrigada eu disse a senhora de Ild e quero agora passar a palavra ao senhor João Vaz da Silva Juno patropata nutricionista e escritor e presidente do instituto Serra de Caldas com a palavra portanto o senhor João Vaz Sr. Presidente senhor Boa tarde senhores deputados senhoras e senhores desejo a todos uma boa tarde isso para nós é um momento histórico eu há muitos anos há 15 anos eu administrei um centro de reabilitação para crianças portadoras de deficiência e para a minha decepção para uma desistão eu recebia crianças de várias instituições e boa parte os portiférios diziam que aquelas crianças não conseguiram aprender a ler escrever não conseguiram sair daquele estado de imensa foi na época que nós sabíamos que a ciência nós já sabíamos que o cérebro as células do cérebro não replicavam começamos a pesquisar e descobrir que naquela época o cérebro tinha uma reserva nós acreditávamos que só o cérebro tinha uma reserva de de células que poderiam ser replicadas hoje a gente sabe que as células cerebrais são replicadas mas naquela época a gente não sabia 15, 17 anos na classe começamos então a reunir com os pais dessas crianças porque elas tinham parte do cérebro inflamado e começamos a orientar os pais para que elas não usassem refrigerante açúcar balinha como prêmios e que começasse aquelas crianças imperativas a gente não era para dar psicotrópico para eles nós iríamos dar energético o energético para crianças imperativas ele faz o efeito rebote nós começamos a tirar os alimentos inflamatórios balinhas doces refrigerantes e energético de manhã sem cafeína olha vocês podem ter certeza que em 3 4 meses aquelas crianças que não conseguiam eu lembro quando eu fui visitar uma criança ela comia como um animal na casa a mãe pegou o prato e empurrou para o meio da sala o menino veio e foi comer como um cachorro síndrome de dar 6 meses 6 meses depois quando nós começamos a mudar os hábitos alimentares daquela criança começamos a usar energético ao invés de dar psicotrópico 6 meses depois aquele moleque começou a comer com talheres passou a escovar os dentes e deixou de fazer cocô no meio da sala crianças que nem interagiam com os pais isso me deixou muito animado na naturopatia então quando eu recebi recebi a notícia que minha mãe tinha a tete reumatese que ela ia ter que tomar corticose a vida toda e os especialistas disseram que ela ia ficar na cadeira de rodas eu fui para São Paulo fazer a naturopatia depois eu fui para o Instituto Sul-Americano de Naturopatia Curitiba comecei a estudar e quando eu cheguei passei por algumas clínicas em São Paulo clínicas São Roque clínicas Retiro uma delas o Suficientes tratou vocês lembram quando o Suficientes teve um módulo na garganta falaram que ele ia ter que fazer uma cirurgia que ele ia morrer de câncer ele foi tratar numa clínica de tratamentos naturais e eu fui estagiando nessa clínica e quando ele até eu falei não a senhora não vai ficar na cadeira de rodas a senhora vai ser a minha primeira cobaia com tratamentos naturais comecei a tratar minha mãe aos 15, 16 anos hoje ela está com 75 anos não geralmente se ela tem pergunte para mim se ela usou corticose ela usou no começo do tratamento mas ela ficava de cana com dores mudamos os alimentos a alimentação inflamatória dela mudamos os hábitos e começamos a usar alguns fitoterápicos anti-inflamatórios hoje ela não toma nada ela viaja de lá fora quando eu vejo algum profissional dizer que não acredita nos tratamentos naturais ele não acredita por quê? ele tem orientação para não acreditar ou é porque ele não tem conhecimento dos fatos ele não quer pesquisar ele não quer ler ou ele está protegendo de algum lado me perdoem por falar dessa maneira mas muitas vezes nós somos comprovados com profissionais que simplesmente esnobam eu tive um paciente como naturopata nutricionista também sou clínico funcional geriatra gerontólogo também mas eu sou raizeiro de coração eu comecei com pesquisas em fitoterápicos e é que eu uso todos os dias no meu consultório um dia desse um pastor que representava o Brasil ele estava com problema seríssimo e eu prescrevi lá um fitoterápico mas o médico não aceitou não estou provocando nenhuma polêmica não perdeu não é isso mas ele não aceitou por quê? porque ele não tinha conhecimento do fitoterápico eu assinei bati o carimbo ele não aceitou quando ele foi embora continuou saiu foi dispensado do hospital saiu com problema eles voltaram para o consultório eu mudei os hábitos alimentares dele pedi para ter uma mudança de vida e voltei com o fitoterápico hoje ele tem uma vida normal eu quero dizer que a naturopatia pode fazer a diferença na sua vida e na vida dos brasileiros e que a naturopatia pode viver em harmonia com a medicina quem vai perder com isso se não houver uma aprovação não houver uma lei que venha aprovar a naturopatia quem entende é o povo brasileiro é uma pena agora nós o naturopata o terapêntia vai tomar o lugar do médico alguém pensa em visão que ele vai tomar o lugar do médico não vai não vai o médico é médico eu acho belíssimo a área médica principalmente cirurgia senhor deputado eu acho que principalmente a cirurgia é uma área belíssima neurocirurgião é uma área belíssima mas nós podemos também ajudar as pessoas que têm um cérebro saudável o cérebro saudável com a mudança de hábito e com fitoterápicos por exemplo as sinapses lá nós temos o pré-sináptico pós a fim da sináptica e o pós-sináptico quando eu recebo um paciente com depressão e ele já tomou tudo quanto é psicotrópico chega a pessoa se travado e fala fala assim doutor João meu sonho é destravar o meu dedo pegar a revolver e dar um tiro no meu ouvido mas eu não tenho força eu já tomou tanto psicotrópico na minha vida que eu quero morrer eu só quero morrer e quando vem na clínica a gente passa a mudança de hábito olha vai tomar sol vai andar descalça lá no riacho e tira os alimentos inflamatórios estão sobrecarregando o fígado como é que eu vou chegar no cérebro do paciente se o fígado já foi pro brésio então eu tenho que desintoxicar o fígado me dão alimentação tomar sol a vitamina D3 é extremamente importante quantas pessoas estão ficando com insorno depressão porque não tem noção aí oriento isso e vou lá no cérebro vou passar nutrientes e fitoterápicos que vão estimular é claro vitamina e sais minerais também que vão estimular a formação desses neurotransmissores eu não vou ficar aproveitando que um dia o meu cérebro produzir lá na fina sináptica serotonina endofina melatonina eu vou incentivar o corpo e se eu quero incentivar a mudança de hábito pode isso pode acontecer é global eu não tenho uma se eu tenho uma roda uma bicicleta eu não vou cortá-la no meio eu não vou cortá-la se eu corto um pedaço eu corto o ciclo agora se eu vejo o corpo como um todo eu posso ajudar o corpo como um todo eu posso estimular que a pessoa ela vá ser atendida eu jamais por exemplo como profissional jamais tirei um um paciente de um profissional eu não sou especialista por exemplo paciente tratou a vida toda com uma artrose agora ah só um detalhe que eu lembrei uma senhora tratou 30 anos com uma ferida uma úlcera né exposta na perna 30 anos e ela rezava 30 anos para não amputarem a perna dela tentou de tudo quando ela vem mudando o visado olha tira a carne de nós aquilo que muitos vocês não acreditam tira a carne de porco tira o refrigerante muda no danço de ato vamos usar alguns superteráticos aqui e vamos usar alguma coisa simples na ferida gente eu acredito do fundo do coração que se nós nos organizarmos a naturopatia juntamente com todas as suas classes em uma como tem o conselho de medicina eu acredito que nós vamos muito mais longe do que nós podemos acreditar nós podemos aplicar também como já existe no começo em pesquisas quando um profissional de saúde diz que ele não acredita sabe o que? porque ele não conhece então ele precisa estudar um pouquinho mais por exemplo quando um médico chega e fala olha esse alimento aqui eu acho que ele não vai fazer diferença nenhuma é claro que ele vai o nutricionista sabe que ele vai fazer uma diferença muito grande o raizeiro sabe por experiência que vai fazer uma diferença muito grande e um detalhe alguns alostrantes aqui disseram o que está acontecendo conosco por causa de labs de grandes laboratórios nós estamos pegando a nossa forma e a nossa flora é lamentável o que está acontecendo conosco ótimos profissionais pesquisamos tanto estudamos tanto e o nosso conhecimento está indo pelo raio pelo indora lamentavelmente eu acredito que a nossa classe pode viver muito bem com todos os profissionais de saúde ninguém vai tomar o lugar de ninguém e acredito que quem vai ganhar somos todos nós e principalmente a população brasileira muito obrigado agradecer o senhor João Vaz pela sua importante contribuição também aqui na nossa audiência pública queria nós já que estamos encerrando a mesa informar que já nós temos uma relação de inscritos queremos dar oportunidade a todos e a todas para se manifestarem e quero aqui antes de passar para a plenária passar a palavra para o senhor Zé Raizero o senhor Raizero é presidente da Associação Naturalista do Brasil para fazer uma saudação para nós todos que ele está coordenando a comitiva de Minas Gerais está aqui com várias pessoas do estado de Minas Gerais da nossa região do leste de Minas do Eduardo Redoso presidente por conosco seja bem-vindo portanto o senhor Zé e a palavra para o senhor fazer aqui os momentos da manifestação só antes disso só um minutinho queria passar a palavra ao deputado Isaías Silvestre para o nosso colega aqui na Câmara deputado federal também por Minas Gerais para fazer a sua saudação senhor presidente Leonardo Monteiro eu cumprimento o senhor e em nome de todos o Zé Raizero lá do nosso governador Valadares figura conhecidista nesse Brasil que traz uma grande contribuição no tratamento natural é uma riqueza que nós temos no nosso Minas Gerais parabéns por essa presidência por essa oportunidade clíper que nós temos aqui na casa de ter figuras tão exponentes que eu estou vendo aqui que cuida da saúde com naturalidade isso é uma grandeza para nós para nós deputados que estamos aqui envolvidos com todo o segmento da sociedade na disputa de melhor convivência não é receber vocês aqui para nós é um prazer a plateia que está aqui integrando essa audiência pública que muito engrandece a essa casa e a comissão de organização participativa sente honrada com a presença de vocês essa contribuição e estamos aqui para colocar dentro da prática a visão e a experiência que vocês trazem para nós aqui muito obrigado parabéns a vocês agora eu quero agradecer a todos os alunos o seu nome eu convoca a ser um parceiro nosso Silvestre eu quero agradecer a todos os alunos que eu quero agradecer a todos os alunos agora se quiser dizer nosso presidente da associação naturalista do Brasil em primeiro lugar eu quero agradecer a oportunidade dada aqui pela CLP comissão de legislação participativa da Câmara Federal quer dizer nosso Brasil é que isso é muito importante também gostaria de pedir a comissão que me acompanhou que a gente se casse de pé por favor nós tem ali o irmão de caridade tem o doutor Maurílio que é do Espírito Santo tem a doutora Fabiana e tem nós temos o médico também o meu nosso querendo abraçar todos os médicos e por bem eu quero ainda deixar que fica registrado a maneira dos naturalistas a trabalhar é para trazer uma grande riqueza para o Brasil principalmente com a educação ambiental valorizando as suas riquezas minerais vegetais e que nós estão aí nossa fauna que está em discussão mostrar ainda para parar uma grande vantagem para que os nossos deputados trabalham com os demais deputados aeus que são muito amigos e outros deputados eu tenho visto e companheiros adjuntos eu não tenho como separar companheiros para mim vão precisar mas brasileiros e aquele país que somar conosco a forma que nós estamos pensando da cultura na saúde é uma grande economia porque quando o irmão caridade ou o autor atento qualquer seja cidadão pega uma pessoa como o doutor citou ali e trata da saúde dele o costo público ganhou muito dinheiro porque aquela pessoa não procurou os hospitais quer dizer a prefeitura deixou de gastar o posto de saúde deixou de gastar o governo deixou de gastar com a saúde com a mão de obra do remédio natural e isso é muito importante como nós temos a história as meninas terapeutas treinadas pelos movimentos nós está aqui nós temos o governador o padro Paulo que foi acidentado por veículo quebrado o estudo e faitação contra a argila seja desde o primeiro lugar tá e isso é muito importante e mais ainda nós hoje temos um trabalho em 20 estados brasileiros tem levado o nome dos deputados da nossa cama e quero citar estado por estado aonde está esse deputado procura nós na hora da eleição nós também faz questão de ajudar o deputado com o voto de cada estado para garantir o mandato dele hoje este dia eu fico unido com o povo do Acre e de Rondônia Mato Grosso tiveram 12 estados governadores e o ano que vem nós vamos trabalhar para 15 a 20 estados e pedimos a presença dos deputados que vamos lá vai deixar seu papel ajude nós que nós queremos ajudar o povo brasileiro o nosso programa projeto de vida hoje já passou aqui para o presidente da CLP que ele com os outros o deputado Leonardo vai registrar para nós seja arquivar lá no Ministério do Desenvolvimento Agrário o Ministério do Desenvolvimento Social o Ministério da Saúde e a gente trouxe um documento para mostrar cujo nós já está nós vamos receber ajuda da Espanha nós não queremos patrocínio nós estamos querendo parceiro para ajudar nós a criar um programa dos remédios nas alimentações como esse dia mesmo nós já fizemos pão, biscoito e diversos levantar uma cultura na saúde com as alimentações como a China hoje está fazendo isso a Itália está fazendo cuja Santa Catarina o estado de Santa Catarina aqui nosso Brasil que está comprando pão da Inglaterra comprando pão de vários países já para vender no Brasil dentro do pão já tem o remédio com as farinhas de beterraba farinha de brinjela menino não come esses ingredientes mas dentro do pão o menino comeu dentro do suco dentro da vitamina nosso negócio é saúde e cuidar e adotar o sistema ambiental portanto sinceridade não tem nada mais para agradecer porque eu estou ainda aqui todo feliz só de ter o apoio e a presença de um todo muito obrigado companheiro e fica no coração de todo nosso Deus criador obrigado cumprimentar o senhor Zé Rezeiro cumprimentar o senhor Zé Rezeiro agradecer também as palavras a presença aqui a contribuição que tem dado inclusive a nossa comissão de participação legislativa trazendo viabilizando as condições para que várias pessoas pudessem estar aqui presente conosco para passar a palavra ao deputado Fernando Ferro deputado Leonardo e os palestrantes a minha esposa é médica e ela é uma médica que costuma usar a partir de conhecimento com um grupo de médicos que desenvolveu práticas terapêuticas a base de fitoterapia então ela usa como um dos componentes da medicina dela sempre que possível ela indica produtos naturais eu por exemplo não tenho o costume de tomar muito remédio até por orientação é vito e meu pai morreu há dois meses atrás com 101 anos de idade o papai tinha o costume de caminhar muito e o uso de ervas já vem da família práticas assim em que inclusive ele passou algumas coisas outras nós não passamos eu me preocupo porque a nossa vida vai continuando e essas práticas não tem sido transmitidas isso é uma preocupação além de nós termos perdido a nossa flora estamos perdendo uma parte importante estamos perdendo uma série de acúmulos de informações sobre nossos biomas e o seu significado as populações indígenas as populações tradicionais quilombolas remanescentes esses ainda tem uma parte que conserva isso de uma maneira que se desarticula eu portanto queria deixar aqui uma sugestão deputado Leonardo nós vamos a Embrapa trabalhar com tanta coisa com agronegócio com transgenia com desenvolvimento da ciência para atender os ramos da pesquisa que a gente respeita nós não temos ainda na Embrapa acho que um conceito e uma concepção de valorizar esses cultivos tradicionais seria o caso de se provocar junto a direção da Embrapa que ela dedicasse espaço que eu sei que tem gente interessada nisso a promover pesquisa nessa área de preservação tanto da sua memória como do desenvolvimento científico desse conhecimento que nós sabemos a própria medicina vários remédios são extraídos a partir de plantas e isso é evidentemente desenvolvimento tecnológico eu estive na China uma vez em uma das ilhas que eu fui à China e fui numa farmácia tradicional chinesa fiquei impressionado primeiro com o apoio que o governo dá a aquelas práticas eles são respeitados valorizados como os demais profissionais da medicina os farmacêuticos e as pessoas de saberes tradicionais num ambiente numa farmácia que é uma coisa super organizada e com aquela de respeito e com o uso da população o incentivo da população a esses usos eu tenho que dizer em uma sociedade milenar de conhecimento milenar como a China ele sem sombra de dúvida que ele traz deixa lições para a gente eu acho esse intercâmbio com outros países como essa experiência como essa por exemplo se nós pudéssemos através da embaixada da China até promover a vinda de alguém para falar sobre essa experiência dela para sensibilizar porque muitas vezes essa nossa visão de colonizado acha que isso é coisa de gente do interior de matuto mas vendo outro país de fora fazer isso pode ser que sensibilize alguma parte dos nossos governantes dos nossos legisladores a entender que não é nada inferior e sim práticas reconhecidas internacionalmente e que fazem parte de várias civilizações os vendedos a Índia a China países como a Turquia tem práticas nessa área que são acúmulos de conhecimento de gerações que são milenárias então era essa a sugestão que na próxima que a gente pudesse num próximo encontro desse convidar alguém da Indrapa para tentar sensibilizá-la porque como órgão de pesquisa ela pode e deve criar um conhecimento para a preservação dessas espécies nativas que são responsáveis e são plantas de vários tratamentos e ela vai sistematizar esse conhecimento como parte do acúmulo dos interesses da nação do país e finalizo aqui expressando nosso apoio e parabenizando a todos eu sei que aqui não é uma questão de disputa que como alguns querem fazer uma disputa de saberes saber tradicional com esse pretexto saber científico com a ciência toda mas a própria ciência nós sabemos hoje que ela está aproveitando muito dessas informações da sabedoria popular e ela sabe disso e os que não são arrogantes os cientistas de fato que não são arrogantes que são pessoas com consciência de cidadania e de humanidade sabem que tem que respeitar esse conhecimento acumulado porque isso não é uma invenção de poucos dias isso foi atravessou a vida de povos e culturas e portanto tem que ser respeitado então nós queremos parabenizar pela iniciativa e reafirmar nosso compromisso nesse grupo de parlamentares comprometido com essa trajetória e com esse trabalho aqui que nossa comissão está recebendo nessa tarde obrigado eu queria agradecer a contribuição brilhante do deputado Fernando Ferro queria como nós no início aqui da abertura da audiência pública houve uma sugestão para a gente apensar reunir todas as propostas as proposições que tem aqui na casa não só na comissão mas também nas outras comissões para tentar unificar uma proposta conjunta de legalização da profissão regulamentação e também agora essa sugestão do deputado Fernando Ferro que a gente procurasse a Embrapa para dar essa contribuição inclusive na produção e da pesquisa até porque tem algumas experiências de êxito no Brasil afora experiências das hortas em alguns lugares de farmácia verde outros lugares hortas naturais que a gente pudesse através da Embrapa reivindicar a Embrapa que pudesse contribuir com essas informações e também que a gente pudesse visitar as Embaixadas como da China de Cuba da Índia não é então eu queria sugerir se fosse possível depois a Secretaria aqui da da comissão pudesse nos ajudar não é que ele reunisse os gabinetes os deputados que tem sensibilidade para esse tema e o Isaías Fernando Ferro outros que passaram por aqui hoje que pudesse então fazer uma reunião não é e então a partir dos nossos gabinetes a gente organizar essas demandas não é a audiência que está sendo gravada não é que depois também a gente pudesse aqui produzir um documento dessa audiência pública anteriormente nós tivemos a oportunidade de produzir isso que artilha aonde a gente pudesse reproduzir também a fala de cada um palestrante que presente cada um deputado enfim não é para que a gente pudesse então dar continuidade nesse processo que já vem de antes como foi demonstrado aqui pelos palestrantes e que também não fica parado porque a gente sabe que aqui na Câmara tem mil e duas demandas cada um de nós tem muitas atividades se a gente não priorizar acaba isso fica aí esquecido e engavetado como se diz no ditado popular mas então que a nossa comissão a nossa secretária pudesse nos ajudar para a gente poder depois partir daqui da audiência pública em outra unidade a gente reunir os nossos gabinetes enquanto deputados aqui para a gente dar continuidade nessas demandas queria aqui antes de passar para a nossa lista de inscritos passar para o nosso senador Tilden Satiana suprente senador cumprimentar aqui a nossa audiência pública do Vale do Rio Doce demais componentes aqui da mesa lideranças do movimento naturista especialmente queria saudar o meu amigo Zé Raizeiro de longa data eu e o Leonardo a gente briga para ver quem que é mais amigo dele e ele faz um esforço de se equilibrar nas duas amizades e senhores e senhoras aqui presentes eu recebi o convite do Zé Raizeiro já há uns dois meses atrás para essa reunião e eu falei com ele eu prometi que vinha e política às vezes promete cúmplice então desculpe eu falar isso aqui nessa casa minha casa do passado né mas talvez no futuro viu Leonardo mas então eu vim atendendo o convite esse tipo de trabalho que vocês fazem eu conheci muito bem através do Zé Raizeiro é um trabalho que só vai adiante se houver uma dedicação pessoal você tem que fazer com paixão isso entrar dentro desse mundo das ervas da natureza das plantas então a gente tem um estima por esse velho aí um velho jovem muito grande muito grande e uma pessoa grande eu queria saudar a todos vocês aqui presentes aos deputados que se interessam por esse por essa questão meu amigo de partido a você como relator quem preside a comissão é o Lincro também mineiro nós saudar os deputados que se interessam porque não sei talvez é um tema que não dá muito voto não então quem vem vem por dedicação mesmo sabe e também saudar todos os naturistas aqui presentes pelo pelo caráter heroico do trabalho de vocês porque diante desse mundo contemporâneo que nós temos aí não é uma atividade os valores da natureza serem aproveitados em função do homem com respeito por esses valores não é uma coisa muito comum não é contrário ao capitalismo selvagem ou essa farsa democrática que nós vivemos precisaríamos ter um pouco mais de democracia também com as ervas com as raízes com a natureza e parabéns a todos pela reunião muito obrigado muito obrigado ao nosso time sentado eu vou passar então enfim aqui para chamar os inscritos na lista de presença porque o doutor Rogério está perguntando porque chegaram algumas perguntas aqui passei inclusive para ele contribuir com a resposta para nós mas eu vou fazer o seguinte então eu vou chamar aqui como tem 10, 12 inscritos eu vou passar para o agrupamento de 12 6 de Brama 6 está certo a gente ouve 6 pessoas não é aí depois então a gente faz aqui o porque se tiver algum questionamento eu vou já responder o exército responde depois os outros 6 as outras 6 pessoas em seguida então a gente encerra a nossa audiência pública tentar ver se a gente cada um de vocês tem uns 3 minutos a mão cada um é Nair Menezes do Centro de Referência dos Direitos Humanos que é Nair está ali boa tarde a todas todos saudando a mesa eu eu tive a ousadia de aproveitar essa comissão para distribuir aqui o folder do primeiro fórum mundial de direitos humanos que nós vamos fazer aqui em Brasília eu faço parte da mobilização da comissão organizadora da Secretaria de Direitos Humanos ao contrário de que alguns possam pensar que direitos humanos é só para defender algumas bandeiras os direitos humanos também defendem a naturopatia sim e seria um bom momento para que vocês pudessem estar inscrevendo uma atividade autogestionada esse prazo termina agora depois de amanhã dia 18 então acho que eu cheguei na boa hora eu gostaria que alguém pudesse colocar alguns conflitos na mesa para os deputados corram até o dia 18 para que vocês e a gente possa ter voz ativa nesse fórum essa é uma primeira colocação a segunda colocação eu sou terapeuta comunitária integratil vários anos na luta aqui em Brasília nós temos 12 anos de MISMEC movimento integrado de saúde comunitária e a minha pergunta vai para o Dr. Milton Alves dos Santos que é presidente do Sindicato Nacional dos Terapeutas é a possibilidade de da Abratecom Associação Brasileira de Terapia Comunitária que nasceu na favela de Pirambu em Fortaleza que trabalha com todas as terapias alternativas inclusive as medicinais massoterapia de estar participando também nós somos hoje 32 mil terapeutas em todo o Brasil de estar engrossando essa pauta para o nosso querido deputado para que a gente possa fazer valer de vez essa nossa luta ok muito obrigada muito obrigada Dr. Leonardo Monteiro o senhor parece não assim pela idade mas parece muito meu pai uma pessoa muito simpática então obrigada que o senhor seja nosso pai nessa luta nessa bandeira obrigado Anaí passa para lá então Ademar Ademar Luiz Costa nosso companheiro da Atenab da Virgolândia Virgolândia boa tarde a todos sou terapeuta holístico pós-graduado em acupuntura pós-graduado agora em fisioquântica e especializei na China com acupuntura como já falaram e na China os hospitais onde a gente estagiou é um movimento muito grande de acupuntura para todo tipo de tratamento as farmácias usam as farmácias usam vários fitoterápicos inclusive um que a gente usou lá que aqui no Brasil é a buchinha paulista lá um remédio muito bom para sinusite como aqui também é e a gente vai perdendo esses costumes deixando sendo perdido pela tecnologia pela modernização então o que a gente já falava aí para a regulamentação já seria muito bom para todos nós não regulamentando quem perde como o João disse será o povo regulamentando fica melhor para a política para a economia do nosso país porque eu trabalho na outra área da saúde eu observo também que às vezes que os médicos pedem uma tomografia que vai demorar vai gastar mais de mil reais ou vai ficar muito mais caro para a prefeitura ou para o paciente mesmo a gente através do pêndulo ou através do bioenergético como eu comecei em 98 a gente faz a diagnose que nós infelizmente a gente faz a diagnose é o termo mais fácil que a gente deve sempre usar a diagnose o nosso cliente aí com 10 minutinhos você sabe que é uma solitária na cabeça colocando barra a pessoa fica curada com 10 dias 5 dias já não tem mais problema e às vezes até que o médico pede tomografia pede um monte de outros exames até que faz o exame a pessoa já está muito mais debilitada então a gente tem essa facilidade e não pode deixar perder essa oportunidade a minha mãe a minha mãe em 1950 era tratadeira terapeuta hoje mas antigamente tratadeira tratava com homeopatia começou com 65 homeopatias um livro o livro homeopático da família que inclusive ele é meu hoje reformei só mesmo para guardar como lembrança e a gente está aí como o doutor João disse ali alimentação a questão não existe milagre aí quando eles falam mas não acredito nisso não tem que acreditar é científico nós acreditamos em religião e não religião nós trabalhamos não com religião trabalhamos como um todo e às vezes a medicina o conselho federal de medicina às vezes alguns médicos nos contestam porque eles também não tem sabedoria que a própria medicina já o forma para isso para contestar eles não tem sabedoria que das terapias naturais a partir que eles começam a conhecer começam também a nos entender o deputado casado com a médica as médicas são mais fáceis a gente relacionar elas entendem mais às vezes os médicos mais turrões não entendem eu já fui agredido na minha cidade por médico já que eu trabalho lá da enfermática em 28 anos mas depois eu comecei a ficar harmonizado e também foi estimulando de mim então uma coisa vai puxando a outra então isso é questão de terapias naturais o meu pai ele morreu com 89 anos ficou 10 anos com o problema iniciou uma enfermidade e ficou mais 10 anos que o próprio médico da minha cidade falou seu pai teve 10 anos que você o deu com os tratamentos naturais nunca usou antibióticos ou remédio nenhum assim como eu como eu tenho duas filhas também nunca usaram antibióticos e às vezes nem vacinaram porque eu trabalho na área e hoje eu faço fisiocótico eu vejo assim o quanto de bem que eu fiz para as minhas filhas às vezes não deixando vacinar a gente vê que a vacina tem grande utilidade hoje conseguiu eliminar várias enfermidades mas também tem muito mercúrio muitas coisas ali para conservar a vacina que não faz tanto bem assim nem mais que é uma coisa também nota 10 que a gente não é contra nós queremos parabenizar também médicos que nós não podemos fazer cirurgia podemos fazer com barro que é mais simples mas eles podem fazer com bisturi a gente às vezes não pode fazer um parto ou uma sutura eles podem fazer então assim o médico tem sua utilidade a sua serventia e a gente agradece muito aos médicos para trabalhar junto com eles muito obrigado a todos agradecer ao Ademar basta a palavra por que perfeitamente senhor Rogério com licença é o seguinte deputado interrompeu só na sua sequência da fala mas eu estou me sentindo um pouquinho apertado com o tempo e até que o deputado Ferro falou a respeito de Cuba e China eu tenho horário agora com a embaixada de Cuba e eu estou com o horário restrito que eu preciso passar na embaixada de Cuba o que o senhor falou deputado foi importante e aproveitar sua presença eu estou indo semana que vem passar uma semana em Cuba com uma missão da Universidade Estadual de Maringá justamente para esse tema além das terapias com ervas medicinais homeopatia vegetal e homeopatia animal eu estou em uma missão credencial da Universidade Estadual de Maringá eu não me sinto autorizado mas se o senhor me der um sinal verde posso fazer as preliminares para que a experiência de Cuba conforme o senhor orientou possa ser interagido aqui conosco se o senhor me der um sinal verde posso fazer isso então assim deputado parabéns eu estou com o tempo assim bem restrito se tivesse fosse possível por causa do horário da embaixada eu ser contemplado com a resposta se o senhor me permitisse sair pode aproveitar e responde as respostas muito obrigado a atenção dos senhores então é o seguinte o Lennon do Rio Grande do Sul ele faz uma pergunta aqui por e-mail então é o seguinte minha dúvida é saber quem terá direito de executar as terapias manuais sou estudante fisioterapia e gostaria de saber quais instituições poderão ministrar os cursos de terapias manuais válidos ministério da saúde e também quem poderá exercer essa função então vamos responder o seguinte quem valida cursos não é o ministério da saúde é o ministério de educação no ministério de educação existe um cadastro nacional de cursos técnicos entre eles o de massoterapia então terapias manuais pode ser praticado por massoterapeutas com habilitação em 480 horas aula isso está no cadastro nacional de cursos técnicos do ministério da educação e também fisioterapeutas ele segue perguntando que vejo em muitos lugares são pessoas sem nenhuma formação específica sem dizer terapeutas e gostaria de expressar que na minha opinião esses terapeutas devem ser fiscalizados testados assim como a OAB pois quando esses terapeutas tiveram um número de identificação pelo ministério da saúde e que atestasse os mesmos com os profissionais da saúde que sem dúvida é mais eficaz agradeço muito obrigado então é o seguinte é justamente para o nosso amigo Lennon lá do Rio Grande do Sul para que haja uma forma legal de fiscalizar terapêutas terapêutas tem que aprovar o projeto de lei o ministério da saúde não faz isso porque o estado não pode interpretar a lei o estado cumpre a lei então existe um hiato nós existimos de fato mas não existimos de direito então enquanto essa regulamentação não acontecer o ministério da saúde não pode fiscalizar dar um número credencial que isso não é habilitação do ministério e ainda ele tem uma outra que ele pergunta sobre exames que seriam de fácil aplicação e aceitação visto que pessoas terapeutas teriam que se adaptar aos novos padrões no entanto acredito que esse tipo de sistema faria com que a terapia manual tivesse grande difusão no âmbito da saúde então o lei não está dando ênfase nas terapias manuais eu acho que o que eu expliquei está bem explicado né é essa a resposta então deputado se por acaso tivesse alguma resposta para mim e o senhor pudesse me dispensar para a embaixada eu sou grato agradeço professor Rogério vamos dispensá-lo então tem outra agenda agora nós vamos então continuar a nossa audiência pública para a gente trabalhar no sentido do dia conseguir encerrá-la ainda com nós todos e todos presente aqui tá bom gente passa a palavra agora ao doutor Maurílio da Silva doutor Maurílio da Silva é também da TENAB Associação Naturalista do Brasil cadê o doutor Maurílio ah está aqui na minha frente a palavra do doutor Maurílio senhoras deputado especialmente o nosso representante aqui na apesar de senhoras e caros companheiros que militam comigo nessa luta eu há muito tempo venho admirando esta nova extensão da medicina eu comecei na área de saúde em 74 como radiodiagnóstico no hospital Silvestre no Rio de Janeiro mas depois de alguns tempos nós estamos compreendendo que havia necessidade de maior conhecimento na aplicação das meditações e foi que em 95 quando eu ainda era funcionário do SUS eu trabalhava no hospital no centro de Vitória do Espírito Santo e nós despedimos dos colegas demos baixa do SUS e fomos para os Estados Unidos em busca de saber o qual ainda continuo nessa busca lá eu fiz doutorado na área da medicina naturopata defendi uma tese nessa área e terminei a faculdade também nas especialidades da medicina alternativa que são várias mas chegando no Brasil tivemos alguns desafios embora temos diplomas mas às vezes somos impossibilitados a passar para frente nossos conhecimentos já temos quatro livros escritos e registrados no Ministério da Cultura e alguns projetos em andamento aqui nesta casa mas segundo o que eu posso e os senhores puderam hoje contemplar e com certeza veio a possibilidade que esse projeto seja aprovado nós queremos desde já antecipadamente agradecer aos deputados que podem muito fazer em favor dessa profissão a nossa reivindicação embora simples ou bucárida mas ela é também nosta e ela é abrangente mas deve ser uma classe que ela é não egoísta porque nós damos de tudo para salvar o paciente eu acredito que em torno deste objetivo todos vocês que aqui estão são muito importantes para que esse projeto seja aprovado o mais rápido possível portanto nós agradecemos a todos os deputados e a todos os segmentos que estão presentes aqui que estão interessados para que esse gesto humano seja o mais rápido possível colocado em prática e abranger todas as sociedades portanto parabéns para o deputado Leonardo Monteiro e a todos quantos que estão hoje empenhados nessa causa justa muito obrigado nós que agradecemos a contribuição do doutor Maurílio quero agradecer pela brilhante intervenção e contribuição que é a nossa audiência pública e passo a palavra agora portanto a senhora Silvia Sabag da Ana Apanate Silvia Sabag ela teve que sair teve que apresentar passa a palavra portanto ao senhor Daniel Rodrigues da Unisul Daniel Rodrigues então sou eu vou falar um pouco do que a Silvia colocou sou naturólogo então vice-presidente da associação de naturologia e acho muito interessante essas discussões que estamos temos estamos estão ocorrendo aqui e a Silvia ressalta assim o que faltou um pouco a representação da naturologia na mesa acho que seria bem interessante porque a naturologia nasceu desse movimento dos terapeutas que vem desde é importante a gente valorizar isso é um curso que está na academia mas que ele surge da ideia de três pessoas uma terapeuta uma farmacêutica que era da academia também que era da prática na verdade e de um professor universitário e o curso já existe há 15 anos então ele já é reconhecido há 10 anos então pelo MEC e nós também estamos nessa luta da regulamentação desde 2005 aqui na casa então o que eu gostaria é de falar um pouco mais sobre sobre falar o que é a naturologia e falar um pouco desse aspecto do curso e da profissão agradecer o Daniel eu queria o Daniel como nós encaminhamos e vamos ver se a gente a partir de agora a gente consegue a gente possa conseguir reunir todas essas propostas hoje de manhã mesmo teve a a instalação do Aconte Parlamentar também tem várias pessoas que trabalham aqui com a Secretaria de Medicina Natural vários terapeutas em várias áreas do tratamento natural depois então a partir da nossa comissão de legislação participativa aqui dos deputados interessados a gente possa então reunir e tentar unificar numa proposta conjunta onde a gente pudesse então numa proposição aqui no projeto de lei pensar todas as propostas no sentido de construir uma relação mais abrangente mais coletiva nós vamos tentar trabalhar isso vocês têm toda a liberdade de cobrar nos ajudar de propor tanto aqui no âmbito da comissão como nos nossos gabinetes aqui lá da Câmara dos Deputados eu vou passar a palavra agora ao Fernando Fernando Schoenner também da Unisul Boa tarde a todos cumprimento o deputado Leonardo Monteiro e assim cumprimento a todos mas gostaria de cumprimentar especialmente ao José Raizeiro eu sou Fernando eu sou naturólogo de formação na formação acadêmica e fiz o mestrado em saúde pública na Universidade Federal de Santa Catarina e o doutorado em saúde coletiva em ética e em pesquisa eu falo dessa questão da formação porque ainda hoje no nosso país a questão acadêmica parece ser importante mas antes de tudo falar que eu sou usuário do sistema único de saúde e cidadão brasileiro esse projeto que tem aqui em discussão assim como existe o projeto da regulamentação do profissional naturólogo ele tem o seu intuito de poder controlar também os profissionais que estão na área que possam cada vez mais serem qualificados para atender a população brasileira mas que tenha nesse projeto nessa discussão uma coisa que é fundamental que é o respeito ao conhecimento tradicional e o respeito aos saberes populares em saúde isso é o que não pode ser esquecido nesse projeto de lei porque a partir do momento que se regulamenta uma profissão seja ela do naturólogo junto também dos profissionais naturalistas isso é uma profissão que vai tratar daquilo que é de saber popular em saúde então esse projeto tem que respeitar os saberes populares tem que respeitar o conhecimento tradicional mas também claro regulamentar uma profissão porque a partir do momento que tem uma profissão se gera um direito de acesso aos usuários do sistema único de saúde muito obrigado agradecer a participação do Fernando e passo a palavra tanto a Maria do Socorro na Câmara Municipal de São Carlos boa tarde a todos muito obrigada pela presença de todos aqui e graças a Deus que nós estamos aqui hoje também obrigada pelo convite do professor Adson Ribeiro ao senhor José Raizeiro e a nossa luta é em conjunto tem um objetivo comum e principalmente a luta do vereador José Luis Nadello da cidade de São Carlos onde lá nós temos mais de 300 psicoterapeutas graças a Deus ao professor Adson também que está sempre nos dando a mão e tirando nossas dúvidas e nos trazendo aqui como hoje nessa reunião abençoada também eu me sou Maria do Socorro Maria do Socorro Mano Espanha sou índia filha da tribo dos Pupinambás lá da Baixada do Rio Amazonas desde quando eu me entendo por gente graças a Deus trabalho com as ervas medicinais e também a minha profissão é bibliotecária com especialização em área da saúde na área da saúde trabalhei 10 anos como técnica de enfermagem pela Unimed de São Carlos e estou abraçando essa causa todos os dias da minha vida e venho também aqui pedir com muita fé em Deus para que nós sejamos beneficiados com a lei para evitar realmente a perseguição que nós temos sempre e nós temos a certeza da cura através das ervas medicinais nós temos a certeza de vários acontecimentos e de várias curas que nós presenciamos todos os dias e através de um programa na Rádio Realidade também e através do www.portalrealidade.com.br nós realizamos um programa de 3 horas onde falamos da fauna falamos da flora falamos dos benefícios do conhecimento popular do respeito dos livros de sabedorias como o seu José Raizeiro como minha mãe como muitas pessoas aqui hoje estão presentes com o mesmo objetivo em comum e eu sempre falo também para todas as pessoas que me procuram através do tratamento citoterápico nós temos orientações muito simples para que nós tenhamos saúde em primeiro lugar muita fé em Deus oxigenação a circulação a desintoxicação do fígado a hidratação e também caminhar caminhar muito descalço entrar em contato com a mãe natureza com os pés descalços e realmente parabéns a você eu te admirei muito do que você falou o sol a fixação da vitamina D no nosso corpo é fundamental e acima de tudo também sermos humildes e termos mais respeito um com o outro cada um tem um bom ninguém tinha o conhecimento de ninguém todos nós temos um bom diferente esse mineirinho aí professor Watson Ribeiro é do meu coração do nosso coração de São Carlos também nos proporcionou muita felicidade e hoje eu graças a Deus com respeito muito carinho e a ajuda do vereador José Luis Nadello já estou já cursei o curso de pós-graduação em plantas medicinais na faculdade de Oswaldo Cruz durante dois anos e três meses foi uma batalha muito árdua e é lindo quando nós raizeiros índios chegamos e visualizamos uma planta e orientamos esta planta aqui chamada de fedegoso é orientada no uso para desintoxicação do fígado para eliminar a gordura do fígado colesterol tridiceoídios anemia cirrose hepática também é muito fácil mas o respeito acima de tudo e cada um na sua posição cada um com o seu espaço o conhecimento é sagrado ninguém rouba o conhecimento de ninguém mas nós temos que nos respeitar e sermos regulamentados para que nós possamos trabalhar livres sem percepções muito obrigado a todos e uma boa tarde a todos nós boa tarde a todos e boa tarde a todos quero agradecer primeiramente a presença e o convite foi pela senhora na imuniz para agora meu nome é Carlos Alves e vim aqui a convite da senhora na imuniz do senhor Eduardo Delf então eu agradeço um ter sabonho o que eu vi logo da primeira fala sobre o erro que acontece do nosso nosso grande potencial nesse ano que eu participei na sua opinião da minha pilotaria quando eu estou lá na hora veio aqui e estava sendo continua sendo há dois anos atrás e continua sendo até hoje levado nesse patrimônio pela bioprataria no Brasil fora isso vinha também dar um como é importante que seja documentado resgatar e documentado para as futuras gerações pelo MEC pelo MINC por algo assim todo esse conhecimento que está se esvaindo naturalmente pela morte dos conhecedores desse material e também dizer que a gente pode fazer com que chegue a toda população muito melhor isso com a regulamentação que vai acontecer porque isso vai dar outras ferramentas para que possa ser todo esse grande leque de pessoas que fazem o bom por dó e também por amor ao ser humano em uma forma universal através do tratamento mais relístico para que os direitos humanos universais sejam respeitados e cheguem realmente ao nosso povo e agradeço a vocês por todo esse momento e espero que essa regulamentação aconteça para que realmente possamos vingar a toda a nossa humanidade no Brasil porque isso vai quando vem da China conhecimento quando vem do Brasil só é conhecimento universalmente chegarmos a isso muito obrigado e parabéns a todos agradeço o senhor Carlos essa casa de lei dá parabéns a todos que aqui estão permanecendo até agora dizer que eu sou do Rio de Janeiro há 44 anos eu trabalho com cromoterapia sou cromocientista acolhida para a Fiocruz nós no Rio de Janeiro estamos por ele câncer com cromoterapia sem separar a mentagem nenhuma casa de lei eu tenho na minha cidade cruz-mei sancionada ganhei semana passada no dia 19 de setembro do doutor Hercules Silveira de 1% vitória dia 7 de dezembro nos registrados é o dia do pressionamento da terapôca do terapôntico do dia que o pressionamento tem o dia dele já pode pentear a regulamentação se não tem o dia ele não existe então é uma notícia que eu tenho para vocês de primeira mão porque como eu sou funcionária da pressionamento até o ano passado e agora estou apresentado eu não podia me expor porque o meu estatuto não permite uma segunda atividade quando eu me apresento eu não passei agora estou venho no Ceará fui a Bahia Minas Gerais venho no Espírito Santo e agora tenho que passar na Catarina para levar essa notícia então quem precisar da minha ajuda para conseguir essa lei no seu estado na sua cidade vai dar contato comigo porque todo o que eu tenho de bagagem de documentação acelera rapidamente esse processo essa lei do Espírito Santo foi eu fui convidada fui convidada para o meu advogado que é terapeuta também ele é chato terapeuta mas você pode me ajudar isso? posso eu me lembro do que eu tenho pelo dia 5 de abril 15 de abril eu estava protocolado dia 9 de setembro já está sancionada então eu preciso nos reunir para que todos possam ser reconhecidos os saberes têm que ser respeitados e divulgados porque nós não somos perigos cada um tem o seu saber dentro da sua bagagem então é importante que todos possam ser valorizados respeitando e um ajudar o outro para que possam juntar forças dar uns parabéns à bancada aqui dizendo que eu já fui aqui eu vim aqui duas vezes como delegado a mostrar de direitos humanos na saúde e na educação onde na saúde foi votada e foi aceita as terapeutas estão na grade da enfermagem está publicada no relatório consolidado no 2008 como da educação para que as faculdades de enfermagem de medicina aceitem os terapeutas como saberes paralelos nós não vamos estudar com o médico mas agora nós temos um médico que nos acolheu e tem mais dois médicos que vão estar nos atendendo inclusive um que é em São Paulo que vai estar e eu lá também porém nós precisamos unir forças divulgar nosso trabalho porque nós precisamos de visibilidade nós somos os ceroiais proporcionais que estão invisíveis e o nosso trabalho é um trabalho de pando é um trabalho de referência de ancorar um paciente de câncer colocando luz em cima do tumor o tumor secar então isso é mágica a luz entra no corpo onde ela entra ela vai tratar a célula doente e vai restaurar fortalecer as sadias a luz do céu como o professor está falando aqui eu fui no Ceará que mudava pelo professor do interior e vai ajudar o seu danço a cuidar das delas sentar no sol cinco minutos quando tem dor a cor é azul eu liso por o meu filé como diz a brincadeira sempre vejo no céu no sol com qualquer lugar vocês podem anotar se vocês quiserem com qualquer lugar com dor a cor é azul o mais importante que quarto de casal não pode ter o casal vai virar irmão e aí vai terminar o dobro e a vida vai virar irmão vai virar irmão então não pode ter azul na costa do casal tem que ter laranja tem que ter o salmão porque a vida precisa viver permanente está com dor cobre o azul se o corpo fica na sombra e hoje às 17h30 quero convidar todos presentes naquilo 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 que pra lá é útil na direita plenária 16 vai falar sobre tomoterapia e um fato importante as pessoas não se preocupam com a saúde do homem eu tenho a primeira da minha barbeira da polícia militar no Rio de Janeiro com os anseores por isso e tem um trabalho que é feito pelos pés pra manter o libido masculino ativo e preservado tá então os homens merecem nossa atenção porque nós esperamos ele por que é essa minha bandeira porque a gente que viva com 33 anos viva de médico dando a grávida de 4 meses do susto de bebê e eu tenho aqui minhas companheiras ter com seus companheiros que eu vou ter cuidado não é uma sensação no final dos anos pós de companheiros você vai se dar muito bem de madrugada é por isso tem que pegar no pé então e o próprio pode pegar o próprio poder também eu vou 17 e 30 eu vou pelo menos 16 depois vamos lançar mais vou fazer com sorteios vou fazer um sorteio vou lhe conhecer uma caneta que trabalha com a pintura na palma da mão muito obrigado esse não é o ponto G é o ponto M pode trabalhar então o John John é isso mesmo? não está a Luciene Rodrigues Luciene também saiu? então vamos passar agora aqui para a mesa para as considerações finais considerando as falas de vocês as perguntas eu vou passar aqui para a mesa para rapidinho a mesa fazer as considerações finais e ao mesmo tempo esclarecer algumas das falas de vocês responder também as perguntas que foram feitas de acordo com a participação aqui da mesa passo por toda a palavra ao senhor João Vaz para poder então fazer aqui as considerações finais e o encerramento aqui da nossa audiência quero dizer que foi um prazer participar em um momento histórico para nós que há tanto tempo pesquisamos a naturopatia nós temos uma equipe multidisciplinar na nossa clínica na nossa cidade que pensam dessa maneira que o tratamento natural pode fazer a diferença como são os gíngulosistas como são os gíngulosistas como são os gíngulos como são os gíngulos algumas médicas e temos também os metropatas raizeiros e que trabalhamos nessa linha eu acredito que pode haver harmonia a medicina convencional com a medicina tradicional e que ninguém vai tomar o lugar de ninguém e que o povo brasileiro termina sendo vitoreoso em nossa casa quero agradecer quero agradecer ao senhor João Vaz passa a palavra agora portanto a Belú de Marques agradecer a oportunidade nesse segundo momento como a gente colocou e dizer que a FNAT justamente como a gente colocou foi o caminho da legalização em nível sindical enquanto todos estavam trabalhando a questão das terapias e se a gente foi tentar organizar a categoria dentro do Ministério de Trabalho mas não foi só isso a gente também se preocupou com os cursos quando criamos através do Resolução nós falamos assim porque os cursos são reconhecidos os que estão na faculdade que o banco tem faculdade agora tudo bem mas o restante está tudo aí que estavam além dos cursos livres já que a gente criou o sistema de reconhecimento desses cursos para que a gente tivesse um controle e a gente pudesse orientar aquilo que tivesse que melhorar dentro daquela qualidade enfim para que se tivesse cursos livres mas com qualidade já que muita gente fazia curso de final de semana enfim que vocês dêem uma olhada no site onde está toda a história da Federação onde se engorda tudo que foi tratado aqui em relação às terapias obrigada a deputada obrigada nesta coisa eu tenho certeza que a gente pediu agora o ritmo das terapias vai ser outro vai ser outro obrigada lembrança a todos companheiros da mesa agradeço a senhora Adeilde antes aqui eu queria passar a palavra para o nosso colega aqui da comissão deputado Celso Jacob do PMDB do Rio de Janeiro para fazer aqui a saudação a nossa audiência pública queria o deputado Janaro Monteiro parabenizá-lo pelo evento parabenizar a todos que estão participando eu estou aqui no vídeo de uma outra comissão então por isso que a gente fica meio difícil de entrar em todas mas uma pena que eu não pude participar desde o início foi pude perceber agora rapidamente a importância do evento a importância da participação de todos mas fico à disposição lá no Rio de Janeiro para participar e poder interagir com vocês muito obrigado e parabéns deputado Janaro Monteiro muito obrigado deputado eu passo a palavra agora ao senhor Eduardo Sor Silva presidente da associação dos naturalistas alternativos na saúde de Minas Gerais padre Watson eu agradeço a oportunidade agradeço de coração o aprendizado que eu tenho recebido também do José Raizeiro homem de simplicidade mas um homem de muita capacidade um linguagem muito simples mas ele consegue levar esse projeto de terapias alternativas sempre avante e é aquilo que eu falei nós não nascemos ontem os terapeutas já existem há milhares e milhares de anos pode ser que o nome era xamã sacerdotes bruxas raizeiros benzedeiros mas nós sempre existimos desde a antiguidade e nós queremos agora é regulamentar é colocar lei nesse trabalho e agradeço os vários movimentos nós sabemos que as terapias alternativas estão sendo desenvolvidas por várias associações que estão presentes aqui movimentos religiosos é igreja católica pastoral da saúde movimentos espíritas fazem um ótimo trabalho o pessoal da religião afro fazem um trabalho com orientação também de plantas medicinais sindicatos evangélicos adventistas pastores padres e por aí vai então é continuar a caminhada e eu gostaria de colocar aqui na próxima edição desse livro eu estou colocando o estudo que eu tenho desenvolvido sobre raizeiras né então a partir mais ou menos daqui uns 3 meses já temos aí a terceira edição do livro terapias alternativa um estudo agora em cima desse conhecimento tradicional que não pode morrer muito obrigado a todos e também agradecer o senhor Alisson passa a palavra agora a senhor Milton Santos que é presidente do Sinatem finalizando respondendo não fala aqui mesmo que dá pra falar aqui me perguntaram foi a da a moça dos direitos humanos Nair né Nair se a possibilidade de estarmos participando em conjunto você já estando aqui já está com a gente está engajado nessa nessa democracia para a regulamentação das terapias mas estamos à disposição nós estamos em São Paulo eu estou lá praticamente todos os dias mas a gente está à disposição inclusive até o próprio gabinete do deputado aqui acho que está à disposição para auxiliar e as demais associações aqui presentes né em relação também aos terapeutas das comunidades que é uma nova terapia nós temos dentro do Sinatem hoje o pessoal que faz os terapeutas que fazem o atendimento de dependentes de química né começou um grupo é pode começou um grupo em Rorâmia eu estive lá inclusive e tem muitos com apoio dos governos inclusive né estaduais etc e tal então tem muitos com a gente a gente está desenvolvendo isso está dando resultado excelente com as terapias logicamente nós temos que sempre ter em mente terapeuta não é médico terapeuta não prescreve terapeuta não cura absolutamente nada terapeuta indica aquilo que é necessário para o cliente tá terapeuta nem médico não cura escuta que eu estou dizendo quem é da área de saúde quem é enfermeiro como eu sou enfermeiro também sou técnico de fisioterapia nós não utilizamos a palavra cura utilizamos a palavra de análise energética e melhoria do bem estar da pessoa mas não a cura então voltando a uma parte só para encerrar aqui desculpe só para encerrar deputado em relação a a fitoterapia já existe uma lei que auxilia a o plantio de fisioterapia funcionada pelo presidente Lula uma outra coisa que o pessoal da naturologia foi embora o termo alimentação também pertence ao pessoal de nutrição tá em relação ao projeto dos naturólogos por isso que é interessante essa parte tá porque eu sou naturólogo a passar o projeto dele se o nosso for talvez e passar o projeto dele eu entro na justiça como como diz assim inconstitucionalidade do projeto em si se ele chegar a passar ser estacionado e como eu sou naturólogo eu tenho um diploma de naturólogo de 1972 então eu sou naturólogo né então tem que ser o saber também nesse projeto né saber popular várias pessoas que já tem o seu conhecimento adquiridos pelo artigo quinto da Constituição Federal então e agora e mais uma vez depois nós podemos discutir não utilizamos a palavra cura nas terapias naturais ficamos à disposição depois para discutir e agradeço a todos queria informar vocês sabem mas é bom a gente afirmar aqui nos próprios órgãos do governo ou federais nós temos alguns setores que já tem essa questão do trabalho com a fisioterapia mas no próprio Ministério da Saúde tem um setor das plantas fisioterápicas e também parece que o Ministério do Desenvolvimento Agrário então como a gente disse aqui no início da audiência pública pois nós vamos reunir aqui os deputados interessados aqui liderados pela nossa comissão de legislação participativa mais as lideranças aqui presentes que estão envolvidos nesse tema para a gente reunir todas essas informações se a gente consegue inclusive documentar isso eu lembro que fizemos uma audiência pública que há uns três, quatro anos atrás e depois a comissão o senhor Zé Rezeiro ajudou na confecção e a comissão dos ativos produz e nós produzimos um livreto uma cartilha aqui deve ter ativado inclusive próprios dessa cartilha na posição então a gente pode produzir um documento similar àquele de novo agora mais atualizado aquela cartilha me parece que foi de 2007 mas agora a gente pode produzir então já tem dados novos em relação a essa cartilha que foi produzida na época reproduzindo então o que tinha na época agora nós temos vários elementos novos que a gente pode então produzir um novo documento inclusive informativo de resoluções decretos e também até essa informação do que se tem como é que está a situação da fitoterapia tanto no âmbito do Ministério da Saúde como no Ministério de Desenvolvimento Agrário e também essas propostas de regulamentação porque tem várias a gente viu aqui que teve um conflito aqui na prova de Deus agora na fala tem várias propostas que a gente pode sem trabalhar e unificar uma proposta só não precisa de fazer uma vez a disputa que vai ser o projeto A ou o projeto B não é? isso pode entregar todas as proposições que estão tramitando aqui na casa não só da Comissão de Desenvolvimento Agrário mas também de autoria de alguns deputados que estão tramitando aqui na casa e a gente unificar essas propostas que já foi dividida bem antes a gente sabe que há uma discriminação muito grande muito forte em relação ao tratamento natural né? o padre Lácio disse muito bem que não importa se chamava rezeiro se chamava não é? não sei o que mas o fato é que é um preconceito inclusive um preconceito em relação a questão do saber vocês viram aqui as perguntas né? quer dizer na nossa cultura e na nossa cabeça as pessoas tem que ter estudado muito né? mas esquecendo por exemplo que você pode e quem é índio sabe disso né? a transmissão do saber de pai para filho muitas vezes não necessariamente a necessidade de ter usado o banco de escola né? mas você pode ir passando de pai para filho conhecimento que a gente adquire do curso repopular né? então espero que a gente possa então nesse documento eu vou conversar com o nosso presidente Língua Portela né? para a gente então recolher todas essas informações e saber a gente produzir um material né? que possa ser útil para nós todos para dar continuidade aqui a dona Maria de perpétuo na fala dela inicial ela até tinha me pedido para poder retomar a sua fala e tal mas espero agora que nas considerações finais ela possa então completar a parte aqui da sua fala que porventura ela deixou de de fazer a exposição aqui na fala inicial muito obrigada vou ter a sua palavra agora a dona Maria muito obrigada eu deixo o companheiro insisto que eu disse nós não chegaremos em lugar nenhum se a gente se unir vamos deixar de olhar para o nosso umbigo importantíssimo a gente vai continuar lutando eu queria dizer como religiosa eu tenho 50 anos de freira e 25 terapêutas terapêutas moram junto dos pobres da Paira e do Espirituba meus irmãos e companheiros o que irmão Adelio falou ali era com a nossa história a nossa história a nossa luta a gente olhou como FENAC o futuro o futuro o futuro da classe a preocupação não só com o nosso trabalho agora o futuro melhor o futuro é uma classe regulamentada uma classe livre profissão digna como nós merecemos diga que maneira vamos continuar lutando é o outro futuro dos países com os pés da realidade do povo vamos fazer história vamos sonhar com um mundo mais saudável mais livre mais feliz nosso pediço deputados o pediço não é meu é também um povo doente lutem pela regulamentação de nossa visão pois já exercemos comissão temos coração gravado o mandato energético id e cura as enfermas nós queremos também a cobertura de nossas leis nacionais uma vez que já somos acobertadas pelo mandamento do amor confio na sensibilidade e na força materna do nosso legislativo nesse período de estação que a saúde agora vive que o parto seja realizado com tegura coragem e determinação muito obrigado muito obrigado a Maria do Prefeto faça a palavra agora ao Cezé Reizeiro como o padre diz que o Cezé Reizeiro é o nosso amigo nosso professor a gente tem um carinho muito grande com ele pela contribuição que tem dado a todos nós o grande professor que nós temos nos ajuda cada vez mais a alertar que nós podemos ter uma qualidade de vida melhor se a gente alimentar melhor se a gente cuidar mais e usar mais os tratamentos naturais portanto passa agora a palavra o Cezé Reizeiro presidente da Atenab ao encerrar nosso trabalho Leonardo mantém desde 1982 a gente anda junto todas as entidades eu fui presidente 23 vezes de instituição Leonardo está junto Leonardo hoje é o primeiro secretário de comunicação nacional da Atenab 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 Associação dos Terapeutas Naturalizais e Cultura do Brasil é uma entidade civil sem fins lucrativos nenhum diretor recebe salário ainda essa entidade por esse caráter nós já plantamos árvores em 63 municípios do Brasil o incentivo nosso esse ano abrimos 87 no Brasil nós sobreviver em governador Beladar nós abrimos nove no ano que vem nós vamos dar um curso chama Tomifica Saúde ensinar o povo a montar padaria com alimentação eu não trouxe assim um papel para determinar os endereços tais mas vocês podem anotar o telefone ou procura com o deputado Leonardo depois e ele transmite o endereço o telefone nosso são o código é 33 3221 3077 você interessado em trabalhar nessa entidade sem fins lucrativos nós temos os cursos nós temos 42 cursos popular na formação da sociedade e das riquezas naturais da água até os minerais associação é competente e conhece de tudo e que Deus deixou dentro dessas espessas que eu disse tá cuida e eu poderia dizer eu deixo para mim umas 10 a 15 apostilha que eu trouxe para distribuir para alguém para ter um endereço nosso e umas 300 receitas de plantas e depois nós estamos lá a disposição de vocês eu gosto do povo porque são criatura de Deus e gosto da natureza porque é criatura de Deus e eu sou o filho dela muito obrigado vocês a presença é um evento é impossível agradecer o Cesar Rizeiro quero também aqui agradecer a presença de todos e de todas todos os palestrantes que vieram aqui foram convidados participar da nossa da nossa audiência todos vocês que vieram agradecer a presença de vocês todos e todas aqui a nossa audiência por como iria acontecer agradecer a todos os deputados membros da comissão e também de outras comissões que passaram por aqui que tiveram presente vocês que estão vindo aqui na casa hoje pela primeira vez aqui é o seguinte nós temos aqui várias comissões funcionando ao mesmo tempo esse espaço aqui que é o anexo 2 desse prédio a gente chama que é a sala é o espaço das comissões nós estamos aqui no auditório do plenário 3 aqui que sempre reúne a comissão de legislação participativa mas tem o espaço da comissão de constituição e justiça do orçamento do comissão de educação são várias comissões funcionando ao mesmo tempo então é comum o deputado o deputado chegou aqui agora para uma outra comissão é comum o deputado chegar a participar um pouco para outra comissão participar por isso também é quase impossível a gente garantir uma presença muito grande dos deputados numa determinada audiência e lá na frente embaixo da concha tem o plenário grande o plenário que a gente quer chamar de plenário de Cimarães que é o plenário da Câmara dos Deputados ao lado da concha virada é o plenário do Senado portanto a Câmara e o Senado formam o Congresso Nacional então nós estamos aqui no espaço da Câmara dos Deputados ao lado tem o Senado somando junto Câmara e Senado nós temos que às vezes também uma comissão ou uma audiência pública pode ser do Congresso Nacional ou seja é uma reunião mista de deputados e senadores aí então passa a chamar audiência do Congresso Nacional uma reunião do Congresso Nacional nesse caso aqui nós estamos numa reunião na Câmara dos Deputados na Comissão de Legislação Participativa outra informação aqui também é o seguinte essa comissão é talvez uma das comissões mais importantes da Câmara isso às vezes não é reconhecido por exemplo vocês aqui que são membros de entidades não é? qualquer entidade pode ser autora de um projeto de lei e apresentar aqui na Comissão de Legislação Participativa estão entendendo? a entidade ela pode fazer o papel do deputado ela pode elaborar um projeto de lei e encaminhar aqui para a Comissão de Legislação Participativa entidade de qualquer parte do Brasil portanto essa Comissão de Legislação Participativa é a porta aberta da Câmara dos Deputados da População Brasileira uma dessas sugestões mesmo aqui é apresentada pela Atenab Atenab que elaborou a proposta eu sou o relator aqui na Comissão com a outra proposta é de uma outra entidade então assim também não é? não só relativo a essa questão da medicina natural mas qualquer tema qualquer entidade pode elaborar um projeto e mandar para cá sobre reforma política sobre educação sobre qualquer tema que a entidade achar interessante ela pode elaborar um projeto e assinar lógico ela antes ela precisa fazer um cadastro aqui na Comissão mas é só encaminhar esse projeto então sendo aceito na Comissão o presidente designa um de nós membro da Comissão para relatar e ele vai tramitar aqui na Casa às vezes com a tramitação até mais rápida do que se fosse a autoridade de um deputado então vocês que fazem parte do movimento social das entidades precisam de usar mais essa comissão essa comissão aqui de legislação participativa e orientar também as câmaras de vereadores para instituir lá nos seus municípios a comissão de legislação participativa na Câmara Municipal a comissão de legislação participativa nas Assembleias das Ativas dos Estados do Brasil afora informando também que todo o conteúdo de nossa audiência foi gravado e será disponibilizado em áudio e vídeo na página da comissão de legislação participativa www.câmara.leg.br barra CLP então esse é o ingresso que vocês podem recolher então todas as informações dessa audiência pública nada mais a gente vai tratar em cena a presente da audiência pública antes convidando todos os presentes para a reunião do elaborativo ordinário da comissão legislativa que será no dia 22 de outubro terça-feira às 14h30 aqui no plenário da comissão de legislação participativa então quero agora para encerrar mesmo agradecer a presença de todos vocês todos que vieram aqui todas as entidades toda a liderança sem dúvida nenhuma foi uma audiência pública muito rica de saber de informações quero depois nós vamos solicitar aqui da direção da comissão de legislação participativa do nosso presidente do nosso deputado Língua Portela para que a gente possa então reunir todas as informações que foram ditas aqui além de outras que tramitam aqui no plenário das comissões da Câmara dos Deputados e também até alguns dados que nós já temos em alguns federais que podem contribuir com essa questão da medicina natural do tratamento natural para que a gente possa quem sabe reproduzir de novo um novo documento uma cartilha um livreto onde a gente possa estar então reunindo todas essas informações então nós agradecer que a gente de vocês e nós todos possamos ter um bom retorno para as nossas casas muito obrigado e gente vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá E aí E aí